Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, passa chuva ou passa sol Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Eu vim aqui pra torcer É meu campeonato futebol Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra você Oh meu meu, eu vim aqui pra você Oh meu meu, é meu campeonato futebol Viva com esse gol Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra você Vou ler, vou ler, eu vim aqui pra você Vou ler, vou lá, é meu campeonato futebol Vibra com esse gol! Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra você Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, passa a chuva ou passa a sol Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra você Vou ler, vou ler, eu vim aqui pra você Vou ler, vou lá, é meu campeonato futebol Vibra com esse gol! Eu tenho um time pra você, sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte, eu tenho um time pra você Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito a emoção fica mais forte Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato futebol Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos até o Maria Lamas Farache Em Natal, estádio Frasquerão para mais uma rodada do Campeonato Potiguar 2024 Vai curtindo, vai compartilhando, já vai deixando a sua mensagem Rodada importante, segura a rodada que estava atrasada Vai agora ficar em dias o Campeonato Potiguar E você aí vai acompanhar, claro, ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Com o Miguel Derlima na narração E o Nilton César daqui a pouquinho também Comentando todos os lances dessa partida aí Que promete levar muitas emoções Já que a equipe hoje do Força e Luz Teve a sua primeira vitória, né? Venceu o Potiguar de Mossoró Que é o confronto direto aí Na classificação com a equipe do Barahunas Passa rapidinho aqui Pela classificação do Campeonato Potiguar Começando pelo Grupo A com 13 pontos Vem o América liderando O Santa Cruz vem com 8 pontos na sequência Potiguar, Cedroense, 3 pontos E na quarta colocação é o Globo Com 1 ponto Na sequência, Grupo B vem aí ABC vem liderando com 10 pontos Potiguar de Mossoró vem com 6 pontos Barahunas, 6 pontos E o Força e Luz, 4 pontos Essa aí é a classificação pra você Do Campeonato Potiguar atualizada Já vai deixando a sua mensagem também A gente aproveita pra dar aquela passadinha no nosso chat E já mandar um abraço especial pra todo mundo Que tá conectado e ligado com a gente Daqui a pouquinho o Newton César também vai falar com você Mandar um abração pro Antônio Ramário Willem Nunes Júlio Matias Antônio Vinícius Chaves Almin Soares Moisés Martiriano Heriberto Monteiro Wendel Talisson aqui com a gente Vitinho Potiguar Todo mundo deixando a mensagem Já são 286 esternados A dica Curtir Compartilhar Ativar sempre as notificações Porque o Campeonato Potiguar O Vivo pra Você É aqui Na TV FNF Oficial Vem com a gente Tudo começa aqui Mais um grande jogo Uma grande partida Alguns torcedores do ABC Como sempre Como já de costume Aos poucos vão chegando Vão tomando seus lugares Aqui do Maria Lamas Farache E com a gente ele Nilton César O nosso comentarista Dessa noite Muito boa noite Nilton Bem vindo a nossa transmissão O jogo promete Vitória hoje do Força e Luz Colocou ainda mais lenha Mais fogo Nesse grupo B Do Campeonato Potiguar Nilton Boa noite Muito boa noite O Helder Boa noite A audiência É verdade Estamos aqui Para mais um jogo Um jogo importante Na medida que O resultado de hoje A tarde Ele Encheu de esperança E ao mesmo tempo Também Claro que o torcedor Do Paraunas Que A partir de agora Enxerga nesse jogo A possibilidade De brigar ainda mais Pela vaga Na Semifinal Do primeiro turno E isso Nos leva a crer Que teremos aqui Na noite E hoje Um grande jogo O ABC jogando em casa Diante do seu torcedor Claro que Vai querer a vitória Qualquer custo Qualquer preço E enfrenta um adversário Que É Enfrenta um adversário Hoje O O ABC Vai enfrentar um adversário Que quer A A vitória Também Observando Que O Barahunas É Vem de uma derrota Aliás São duas derrotas Né Do clássico E depois Para Esse mesmo ABC E hoje Vai querer Dar a volta Por cima Vai querer Dificultar as coisas No máximo Para a equipe Para a equipe A tentativa Meu caro É de um bom jogo De futebol Tomara que assim seja O gramado Está bonito Está verdinho Está bem cuidado O torcedor Está chegando Aos poucos Né E eu acredito Sim Em um jogo De uma intensa Movimentação Está certo Essas são as primeiras Palavras dele Né Newton César Já com a gente Aqui trazendo O que Né Talvez espere O jogo Entre ABC E Barahunas O ABC Que vai poupando Alguns jogadores Yuri Ferraz Que é o jogador Na lateral direita Que vem jogando Todas as partidas Vai poupando Alguns jogadores Até porque tem Jogo difícil No final de semana Também É Amigos Começou Calendário brasileiro Não é brincadeira Começou E a gente Aproveita E já passar Pela Escalação Começando Pelo time da casa Começando Pelo ABC Vamos a escalação Aí Das duas equipes Você ligado Você conectado Com a gente Já vai ficar de olho Nas escalações Vamos lá Time do ABC Escalação do ABC Número 1 É o Carlos Eduardo 2 É o Vitor 3 É o Tiago 4 Bebeto 5 Vinícius 6 É o Gustavo 7 Juan 8 Juan É só a feirinha 9 É o Léo Guerra 10 Samuel E hoje O Alisson Com a 11 E capitão Do time do ABC Vamos pro Leão Do Ceridó Escalação Vamos ver como vem a equipe do Maraunas Pra esse jogo Torcedor de Mossoró Tá de olho Tá conectado com a gente Número 22 Que vem fazendo Que vem fazendo Se destacando no meio campo Dessa equipe do Maraunas O que esperar aí Já que o time do Maraunas É o seu time completo Tem com o Ramon Como eu falei Com o Adalgis Todas essas feras Newton César O jogo realmente promete Trazer muitas emoções Pro torcedor Potiguar Potiguar No segundo tempo Vem produzindo É um trio que marca forte Mas também é um abrimão De sair para o jogo Mesmo sendo aí Três volantes Porque nós temos O Vinícius Amaral Que é um primeiro volante Temos o Anderson O Ante e o Samuel Da mesma forma Mas o Anderson E o Samuel Eles não guardam Apenas o seu campo de defesa Eles procuram sempre também Visitar o campo de defesa Do adversário Sempre em muita velocidade E o ataque O Juan jogou No último compromisso Do ABC O Léo Guerra Entrou logo no começo Do primeiro tempo Com a Com a Contusão Do Daniel Cruz E o Alisson Experiente O Alisson aí No comando do ataque Já o Barahunas Ele não poupa ninguém Barahunas vai com aquilo Que tem de melhor O técnico Marcelinho Paraíba Entende que Hoje Precisa conquistar Aqui Pelo menos um empate Para continuar Aí com a ideia De De classificação Vai brigar Aí na última rodada Então ele manda A campo O que tem de melhor Né Treinaram bastante E agora é aguardar As apostas estão aí Em campo Tanto do Rafael Laceda Como do Marcelinho Paraíba Agora aguardar E esperar que eles possam Sim fazer um bom jogo Aqui É E assim Presentear O torcedor que vai vir aqui Até está chegando ainda Aqui no No gramado Né? No estádio Frasqueirão Mas também a nossa audiência Que está em casa Principalmente o pessoal Que está em Mossoró Na qual nós mandamos Aquele abraço Os Mossoróenses Que estão Acompanhando a nossa transmissão Tá certo né A turma aí da capital do oeste Da terra de Santa Luzia Conectado com certeza de olho Turma já do bairro Belo Horizonte Por aqui Alto de São Manuel Vai deixando aí a sua mensagem A gente vai agradecendo a sua audiência Assim como a turma da Zona Norte De Natal Também vai deixando a sua mensagem Turma da Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Parnamirim São Gonçalo do Amarante Todo mundo Vamos dar a passarinha também aqui Pelo quarteto de arbitragem De hoje Né? Isso direção Quarteto de arbitragem de hoje É o árbitro principal Leandro de Sales Árbitro CEAF O assistente número um Francisco de Assis Da hora CBF O árbitro número dois É a Débora Rayane Também CBF E o quarto árbitro É o Romulo Bruno Campos Também da CEAF Esse é o quarteto de arbitragem Já prontinho ali no gramado Só aguardando As duas equipes Adentrarem ao gramado aqui Do Frasqueirão Para começar o jogo Aos poucos você vai vendo Que vai aumentando o público Tá? Vai aumentando aos poucos O público aqui no Estádio Amarelo Mas Farage Do Frasqueirão Nesse momento Vai entrando ali Conduzindo a sua equipe Número oito Muita qualidade também Ali no meio campo Da equipe Do Paraunas O Ramon Já vai soltando a bola por ali Vai aquecendo São setecentos e sete internautas Já conectados E ligadinhos com a gente E já são cento e quinze curtidas Importante sempre Você tá curtindo E tá compartilhando Avisa todo mundo Toda Natal Toda Mossoró Todo Rio Grande do Norte Brasil e Mundo Que campeonato Potiguar É na TV FNF Oficial Jackson Silva Já por aqui O DogruFF Também vai deixando a sua mensagem Mais uma vez O Vitinho Potiguar O Vitinho Potiguar Jússi Dantas Cauã Silva Também tá por aqui O Vitinho Potiguar O Vitinho Potiguar E lá no bairro O Vitinho Potiguar Todo mundo entrado por ali O Alisson também vai sendo tietado pela criançada O Alisson de muita história No futebol Potiguar No futebol brasileiro Jogador aí que também abriganta o campeonato Potiguar André Dixon Vamos ver o Leão Everton Silva Bairro BH Mossoró É vai representando aqui Também Na TV FNF Oficial Agora 19 horas com mais 5 Tem 5 minutinhos 5 minutinhos Pra darmos início A partida E o Rodrigo também tá por aqui né Rodrigo Henrique Vai deixando a sua mensagem A gente vai mandando aquela avação Toda especial Nesse momento a torcida vai aplaudindo O time do ABC O elefante mais querido do estado do Rio Grande do Norte Crençada já saiu ali na foto oficial também Continua tocando bola Continua aquecendo O time do Barahunas Luiz Carlos já vai deixando aqui o seu resultado parcial né Confiante na vitória do ABC Alain Ramon Estou no bairro Sumaré Em Mossoró Toma do Somoró De Regi Do Sumaré Também por aqui De Mossoró Toma de Mossoró Somoró representando bastante Aqui na nossa live 907 Em quase mil internautas de jogo Nem começou Nilton César Tá certo Melhor do Nordeste TVFNF Toma vai deixando a mensagem A gente vai mandando aquela abração Toda especial Curte Compartilha Ativa o sininho Vai compartilhando com todo mundo Ativa as notificações Sempre que a TVFNF Estiver ao vivo Claro né Com as melhores partidas do estado Você vai ser notificado Vai poder ficar de olho Sem perder Nem o lance Deu momento né Nilton É verdade Com certeza Este jogo promete O torcedor do Barahunas Que está em Mossoró E em toda a região né Aquele que simpatiza Pelo Barahunas Vai ficar de olho Torcendo bastante Pelo resultado aqui Do Leão Do Oeste Nem que seja aí Um empate E claro Com o torcedor do ABC Também que mora naquela região Enfim Todos Torcedor do Porto Igua Também vai estar aí Está com certeza ligadinho O primeiro encontro Dessas duas equipes Teve aquele fato interessante Foi um gol Aos 45 segundos de jogo Vale a pena a gente lembrar Quem marcou o gol Foi exatamente o Juan Camisa 7 Do ABC Que está em campo hoje 45 segundos O Barahunas Tomou um gol Então tomar um gol Logo no comecinho Assim é muito difícil O Barahunas Sentiu naquela ocasião O gol Depois Saiu para cima Tentando dar uma resposta E aos 26 minutos Tomou o segundo gol Então foi um choque Aí tentou por ali Não conseguiu nada No primeiro tempo E no segundo tempo Jogou até melhor A proposta do ABC Foi mais de se defender A segurar o resultado Mas mesmo o Barahunas Tendo mais posse de bola No todo segundo tempo Não conseguiu Diminuir o marcador E acabou perdendo mesmo Por 2 a 0 Agora Quem joga futebol Nem que seja amador Sabe Você tomar um gol Aos 45 segundos A pré-eleção Aquela conversa E até parte do trabalho Que foi feito Nos dias que antecederam A partida Muita coisa Muita coisa vai por água Abaixo Porque não está combinado De forma nenhuma Você tomar um gol Tão cedo Vamos ver hoje O comportamento do Barahunas Jogando fora de casa Barahunas que tem aí Com um dos destaques O seu camisa 5 O Cleilton Que vem fazendo O grande campeonato Tá certo É isso aí O Cleilton Que já fez gols Importantes aí Para a equipe do Barahunas Nesse campeonato Tem o reforço do Ramon Do Adalginzio Que já tem a cara De cima do Potiguar Desde o ano passado Marcando muitos gols E quase tudo pronto Os times ali Já no interior do gramado O ABC jogando Completamente de branco Vem utilizando O seu uniforme Tradicional também O Leão do Ceridó Detalhes em vermelhos Na camisa Detalhes em verdes Calções verdes E leões verdes Alô você de Mossoró Alô você de Natal Alô você do Rio Grande do Norte Tudo pronto Para a bola rolar No frasqueirão Do Maria Lama Suarache Leandro Salles Já olhou para o relógio Vai zerando O seu cronômetro Vai autorizar o árbitro Mandando um abraço Para ele Rodrigo Henrique Mais uma vez De olho aqui O Grande Geleia Conectado com a gente Aqui na TV FNF Oficial Vai curtindo Vai compartilhando Vai ativando o sininho Avisa todo mundo O campeonato Potiguar é aqui Vai autorizar O árbitro primeiro A tocar na bola O Léo Guerra Começa o jogo No frasqueirão Lembrando a você Rodada atrasada Segunda rodada Nessa quarta-feira É o ABC Que vem tocando Primeiro a tocar na bola O time da casa Joga no Samuel O Samuel vai virando Todo jogo na perna canhota Já vai procurando O Mago Alisson por ali Chega no carrinho Ramon Cleilton Pitbull Já faz o primeiro corte Já tenta sair por ali A equipe do Baraunas Vem o Leão do Ceridó Descendo Bola vai ficando fácil Ali para o domínio Do Thiago Spice Tenta sair pelo lado esquerdo Marcado de perto A bola vai saindo por ali Lateral Em favor Da equipe do ABC É isso aí Só retificando para você O Leão do Oeste Tá gente É o Leão do Oeste Lembrando que são dois Leões No campeonato do Potiguar Né Newton O Leão do Oeste E o Leão do Ceridó Que é lá na sua cidade A equipe Do Potiguar Ceridóense É mas aqui é o Leão do Oeste Joga amanhã Tá Hoje aqui é o Leão do Oeste E a bola vai ficando Mais uma vez com o time Do ABC Vem de pé em pé Vai tentando sair Por mais uma vez A bola do Samuel Na perna canhota Cleilton Sobe um pouco mais A marcação Vai virando todo o jogo Lá no Spice Bola vai ultrapassando A linha do meio campo Já chegando mais uma vez No Gustavo Gustavo faz A bola chegar no Henderson Jogador de qualidade De personalidade Acabou ganhando Essa posição por ali Vem tentando sair Mais uma vez De trás A equipe Do Barahunas Esse é o Ramon Joga a bola lá Pelo lado direito Vai levantando a cabeça Vai tentando sair Ali na velocidade O time do Barahunas E acaba pegando A primeira falta Arbitragem por ali Falta pelo lado direito Falta em favor do Barahunas E o Ramon já pega ali A bola para a cobrança E vai se mandando O Ricardinho lá Para o interior da área A bola é nele Dois na marcação Carlos Eduardo Fica com ela Vai tranquilizando Daqui a pouquinho Mais uma vez A gente passa no nosso chat Vamos ver como é que está De curtidas E também as mensagens Dos internautas Que vão deixando Para a gente aqui Na TV FNF Oficial A bola vai ficando No Henderson Thiago Spice Pertinho dele tem o Bebeto Mais uma jovem Promessa do time do ABC E muita gente Da Série A Já de olho No jogador Camisa número 4 Da equipe do ABC Tenta descolar o lançamento Para o Léo Guerra Faz o corte mais uma vez A equipe do Barahunas Agora já vai ficando No Léo Bahia Falta no camisa Número 9 Primeiras movimentações Muita gente ainda chegando Aqui no estádio Frasqueirão Já vem para a cobrança Ali o Wallace Vai deixando a bola Dessa vez para o Ramon Ramon vai colocar A bola de jogo E assolta no Wallace Vai voltando todo jogo Lá no seu campo defensivo Lá no goleirão Ainda no interior da área Faz o domínio Perna direita Bico da grande área Procura a melhor opção Vai tentar colocar O Adagilze no jogo Faz o corte O Gustavo Bola no Clayilton Pitbull Acaba escorregando por ali Tem que voltar E volta bem ali o Edson A descola o lançamento Corte Anderson Mata no peito Bola para o Ramon Ramon já solta Mais uma vez Ali a bola Acaba ficando No Adagilze O Adagilze está jogando Um pouco mais distante Da área Vai deixando A área ali Mais próximo Para o Léo Guerra Fazer Aquela de pivô Nesse momento De homem Que vai dar trabalho Ali ao Bebet É o Spice Não é isso Dilton César Isso Lembrando que nós Temos dois Léo O do Baraunas É o Léo Bahia E do outro lado O Léo Guerra No ABC Mas a gente já percebe Esse posicionamento O Adagilze Ele circula mais Ele tem a liberdade De frutuar Como falamos Na linguagem do futebol E o Léo Bahia Ele fica mais Entre os zagueiros Agora esse trio Do ABC Formado aí Por Vinícius Amaral Anderson e Samuel Vai ser um grande confronto Do outro lado O Cleíto O Ferruge E o Ramon Vai ser uma boa briga Ali nesse meio de campo A bola já vai ficando No Thiago Spice Solta no Bebeto Bebeto Vai carregando a bola Ultrapassa dentro do meu campo Já tenta colocar Ali na velocidade Pro Juan A bola vai saindo Só tiro de meta Para a reposição Do Edson Edson vem para a reposição Vai colocar Mais uma vez A equipe do Leão do Oeste No jogo Vamos lá Aproveitar Para dar aquela passadinha No nosso set Já são 1.400 1.900 internautas Todo mundo ligadinho Com a gente Aqui na TVFNF Oficial Tudo começa aqui A bola já não sabe Faz o domínio Procura a menor opção Vai encarando A marcação do Juan Prefere voltar um pouco mais Chega firme Ali a marcação Do Léo Guerra E vai cedendo O lateral Mais uma vez Do campo defensivo Para o time Do Baraunas Por aqui o Alanguerra De olho com a gente Antônio também vai deixando Torcida independente Antônio Vai deixando sua mensagem Também Vamos ver quantas curtidas Nós temos 213 curtidas Não deixa de curtir Muita gente aí Não deixa de curtir E avisar todo mundo Que campeonato pode Goiá aqui na TVFNF Oficial Bola foi no Ferrugem Vai saindo mais uma vez Lateral em favor Do time Do Baraunas Muita conversa Por ali Vai conversando Os árbitros Nesse momento E agora sim Cobrou o lateral Mais um lateral Não Tá valendo Agora sim Vai cedendo Lateral Lateral Para a equipe Do Baraunas Vai ficando Vai ficando um pouco Amarrado ali Pelo lado esquerdo Agora sim Cleito Potiguar Mais uma vez Tenta descolar o lançamento Tentativa Era no Léo Bahia Chega firme ali O Sábio E vai cedendo O lateral Agora para a cobrança Vem o Vitor Marinho Vai se movimentando Anderson Olha só A jogada Chega o Cleito Potiguar E falta no camisa Número 5 Continua caído Vai pedindo calma Ali a arbitragem Vai se levantando aos poucos Marcação do ABC Chegando um pouco forte Nesse início de partida Né Noutor Cesar Como disse ainda há pouco São jogadores De uma marcação forte O Cleilton O Anderson Agora chegou Num lance mais forte No próprio Cleilton Que também é um jogador De marcação Junto com Ramon Vai ser um jogo Bem disputado ali Nesse setor De meio de campo E a bola mais uma vez O Cleilton O Anderson Vai soltando a bola Por ali No Samuel Já sobra do Ramon Ramon vai virando Todo o jogo Lá no Davidson Vai encarando A marcação Ali do jogador Camisa número 6 Que era o Gustavo Continua carregando a bola Mais dois jogadores São dois jogadores Na marcação Encontra o passe Para o Ferrugem Nesse momento é o Spice Tenta fazer o giro Por ali A bola acaba sobrando No Spice Na experiência Vai deixando a bola sair Só tiro de meta Para a reposição Do Carlos Eduardo Uma curiosidade O Gustavo Que está escalado Na lateral esquerda Do ABC É aquele que na temporada Passada Ele ficou Relacionado No banco de reservas Quase toda a série B E nunca participou De um jogo Vem para a cobrança Já cobra rapidinho Ali o Vitor Marinho Pertinho dele Tem o Samuel Mais uma vez A bola na perna Canhota do Samuel Vai voltar todo o jogo Olha só Fiz o corte ali A bola já sobra Do Spice Spice nele Do Gustavo Já faz o cruzamento A bola A tentativa é para o Juan Passa por todo mundo TV FNF Tudo Começa aqui Vem para a reposição Mais uma vez Ali a equipe Do Barauna Já faz o lançamento Sábio de cabeça A bola vai saindo Vai saindo por ali Lateral Em favor para o time Do ABC Já vem o Juan Mais uma vez Para a cobrança Tenta colocar Já lá o Guerra No jogo Firme a marcação Do Wallace Vai cedendo o lateral Mais uma vez Para o time do ABC Já para a cobrança O Vitor Marinho Os goleiros até o momento Tendo vida fácil Nesse primeiro tempo A marcação encaixada Das duas equipes Não vai dando Não vai dando muito trabalho Mais uma vez Bola vai ficando O Samuel Agora sim vai encontrando Ali o Henderson Vai virando o jogo Gustavo Pertinho dele tem o Alisson Aparece do jogo Camisa número 11 O capitão mago O jogador Que a torcida espera Fazer toda a diferença Na competição Bola sobra no Ferrugem Vai tentando sair Lá pelo lado direito Mais uma vez Com o Davidson Equipe do Barahona Chega firme Gustavo E falta sobre O Davidson Lá pelo lado direito Continua caindo Continua no chão Ali o jogador Camisa número 2 Na TV FNF Tem bola rolando O ano inteiro Além do campeonato Potiguar 1ª Divisão O canal da Federação Norte Rio Grandense de Futebol Transmite os jogos Das categorias de base Do Rio Grande do Norte Dando visibilidade Aos nossos futuros craques Os jogos Continuam disponíveis No canal Para relembrar Os lances Das joias Da nossa terra Inscreva-se Ative as notificações E acompanhe O surgimento Dos craques Potiguares Na TV FNF Tudo Começa aqui E o Davidson Continua no chão Por ali Vai ter que receber Atendimento Né Newton Exatamente O Gustavo chegou Pegou Chegou muito firme Pegando o jogador Do Baraunas O Davidson Que está sentindo ali Nesse momento Recebendo atendimento médico É um jogo De muita pegada Estamos apenas Nos primeiros minutos Mas o Baraunas Tem um meio de campo Que marca forte O ABC da mesma forma As equipes Estão buscando Os espaços Para jogar Mas até agora Os goleiros Ainda não apareceram Mas é um jogo Bem disputado E o árbitro Precisa Estar atento O Leandro Precisa estar atento Acompanhando de pertinho Porque a rapaziada Está aí exagerando Um pouquinho Na força Nas divididas E a bola em jogo Mais uma vez Que vem carregando O Ferrugem Pertinho dele Tem um Cleilton Sábio já se manda Pelo lado esquerdo Ele prefere fazer o lançamento Olha a jogada Por ali Sobra do Adalgísio Conseguiu fazer o corte Na primeira A bola já vai sobrando O Anderson Ele escola o lançamento Livre Livre Pelo lado esquerdo Tem o Alisson Se pegar essa bola Pode levar perigo O Mago não deixa a bola sair Vai se mandando Por ali o Alisson Vai carando a marcação Sem deixar clarear Pode levar perigo A bola no Gustavo No escola o cruzamento A bola passa por todo mundo TV FNF Tudo Começa aqui Já vem para a reposição Mais uma vez A equipe do Potiguar Campeonato Pode igual Vivo para você aqui O Baraunas Vem para a reposição Já faz a bola viajar Vamos ver quem sobe Consegue muito bem Fazer o corte Bola no Léo Guerra Mais uma vez no Alisson Vai aparecendo um pouco mais No jogo ali O capitão camisa Número 11 Léo Guerra Vai chegando mais uma vez Cruzamento Gustavo Corte Mais uma vez A defensiva do Leão do Oeste Vai saindo o Ferrugem Coloca o Ramon no jogo Descola o lançamento Esse é o Pitbull Adalgizio Vem saindo por ali Na velocidade Vem o Ferrugem Tem o Léo Bahia Prefere jogar no Cleilton Potiguar Cima do Sávio Em cada marcação Vai se mandando Em cada marcação Do Samuel Tem um braço que sobra para lá Um braço que sobra para cá Vai se mandando O Samuel Toca por último No jogador do ABC A bola vai saindo do lateral Em favor do Leão do Oeste Mais uma vez E você torcedor Perdeu pelo futebol Potiguar o ano inteiro TV FNF Tudo Começa aqui E vai saindo mais uma vez Na velocidade Que bolão Por ali Vem descendo o ABC Em cada marcação Do Cleilton Na perna canhota Vem chegando por ali Já sobe a bandeira Pelo lado direito Não está valendo mais nada Mas o ABC Nesse momento Vai imprimindo Mais velocidade Seus contra-ataques Nilton Exatamente O ABC está Encontrando Os espaços Há uma intensa Movimentação Do seu meio de campo E ataque Agora o espaço Foi encontrado Mas o jogador Estava em impedimento Muito bem marcado Pelo auxiliar Deixa eu registrar A audiência Do meu amigo Luizinho Com a sua esposa Lúcia Na cidade de Acari Aqui acompanhando A transmissão Luizinho que já jogou No Potiguar Em várias outras equipes Do futebol Amador Do Ceridó E do Rio Grande do Norte Um abraço para ele Luizinho e a esposa Lúcia Na cidade de Acari Você conhece a cidade de Acari? Eita A cidade mais limpa Do Brasil Sempre a gente está passando Ali Na região de Acari Carnauba dos Tantas É Jardim do Ceridó Tomou bacana Aproveitar também A oportunidade É que o goleiro Edson Também está sendo atendido Por ali Mandou um abração para a turma Lá no Hotel Continental Em Santo Antônio Do Sao da Onça O grande Goldenberg Aí com a gente Seu Antônio Dona Neide E toda a equipe Aí aquele abraço Todo especial Turma Lá em Santo Antônio Do Sao da Onça Aquele abraço É o Agreste O Ceridó O Oeste A capital Todo mundo de olho No Campeonato Potiguar Vamos aproveitar Para passar mais uma vez No chat Vamos ver o que o pessoal Está falando por aqui Vamos atualizando A nossa mensagem José Williams Está por aqui Leandro SPFC Daniel Duarte Marina Letícia Vintim mais uma vez Joãozinho PVP Matheus Rodrigues Wendel Oliveira Também vai deixando A sua mensagem Continua ali Recebendo atendimento Antônio Marcos Também vai deixando A sua mensagem Viking TV Turma aí De Lagoa Nova Lagoa Nova também Lá na Serra de Santana De olho Na TV FNF Oficial São 2.600 internautas É muita gente Já são 335 Curtidas Aqui No nosso chat Da TV FNF Oficial Não deixa de curtir Vamos chegar aí A marca de 500 Internautas Ligadinhos E de olho Na TV FNF Oficial Vamos chegando A marca aí Dos 15 Quase 16 minutos Nesse primeiro tempo Continua recebendo Atendimento E agora sim Ficando de pé O camisa Número 22 O Edson A gente sempre lembra Você que o goleiro Tem esse privilégio Vai receber o atendimento Com toda a calma Toda a tranquilidade O goleiro É o único atleta Em campo Que tem Esse privilégio Não é isso Nilton Receber esse atendimento Com toda a calma Toda a tranquilidade Exatamente O goleiro Ele pode ser atendido O jogo tem que parar Para o atendimento Do goleiro Edson Que inclusive Já defendeu A camisa Do ABC E hoje Está de volta Que é o gramado Do Frasqueirão Levou a pior Nessa dividida Dentro de a pouco Mesmo jogador Do ABC Já estando Em impedimento Mas ele saiu No lance E acabou Sentindo aí Torcer que Já possa estar Restabelecido E possa continuar Na partida Ele que é Um jogador Um jogador Experiente Importante Nessa equipe Comandada Pelo técnico Marcelinho Paraíba E a bola Vai ficando Mais uma vez Ali com o time Do ABC Vai saindo Vitor Marinho Bola vai ficando Com o Bebeto Bebeto já joga A bola lá no Spice Spice vira Todo jogo Já chega no Ricardo Por ali A bola vai ficando Mais uma vez No Bebeto Domina Vai levantando a cabeça Tem o Vitor Marinho Para jogar Prefere carregar Ultrapassa mais uma vez A linha do meio campo Esse é o Cleilton Já manda a bola Para o Pitbull Por ali Vai ter que brigar Com o Anderson Anderson não quer brincadeira Coloca a bola Pela linha lateral Vai tentando chegar E levar um pouco mais De perigo A equipe do Barahunas Agora vai ficando Mais uma vez Ali com o time Do Barahunas Que vai saindo Para o jogo Mais uma vez A bola do Adalgício Pitbull Sávio Cleilton Botiguar Vem de pé em pé Tentou a bola Para o jogador Quero Ferrugem Vai fazendo a bola Chegar lá pelo lado Esquerdo Bola já no Gustavo Gustavo no Spice Pertinho dele Tem o Bebeto Bebeto mais uma vez Faz a bola chegar no Spice Vai levantando a cabeça Tenta descolar o lançamento Fica fácil a bola Lá no Gustavo Ninguém para dar o combate A bola no Alisson E consegue fazer o domínio Agora sim Tem que estar fatiada De escolar o lançamento Por ali Procura O Vitor Marinho Consegue fazer o domínio Sávio vem para abafar Consegue descolar o lançamento Quem resolve por ali É o Cleilton Acaba saindo da área Toca a bola mais uma vez No Adalgício Vem para a tabela Cleilton Tomata no peito Vem se mandando Dessa vez A equipe do Leão do Oeste A bola chegar no Sávio Pode levar a perigo Quem chega e faz o corte por ali Volta para ajudar Sua defensiva O Samuel Samuel firme na defesa O Léo Guerra também Volta um pouco mais Para ajudar na sua intermediária E a bola já fica no Alisson Quem se manda para o comando Do ataque É o Vinícius Amaral Tenta descolar o lançamento Já fica fácil a bola ali Com o Giancarlos Sai pelo meio Adalgício Tem espaço Vai se mandando Léo Bahia também A bola é para ele Consegue fazer o domínio Se passar por aí Pode levar a perigo Chega firme A marcação do Gustavo E tira dali O Spice Vai cedendo o lateral Lateral do campo defensivo Para o time do Barahunas Vem para a reposição do jogo O Davidson lá pelo lado direito Vai curtindo Vai compartilhando Vai deixando a sua mensagem Daqui a pouquinho mais uma vez A gente passa no chat A bola com o Ramon Ramon no escala Lançamento Tenta por ali No Adalgício Faz o corte O Anderson Ferrugem Bola no Alisson Mais uma vez Bola vai ficando Com o Vitor Marinho Faz o domínio Pode se mandar Segura mais uma vez Faz o breque Agora sim Descola o passe No Juan Vai encarar a marcação Do Sávio Passa o pé Sobre a bola Vai tentando conduzir Vai conseguindo Chega firme O Ramon na marcação Manda seguir o lance Arbitragem Tem de pé em pé Bola no Ferrugem Vai tentando engrossar Por ali também A equipe do Barahunas E o jogo Cada minuto que passa Vai ficando mais equilibrado E truncado Viu Nilton César Exatamente É um jogo muito truncado Eu falei ainda há pouco Que o Vinícius Amaral Anderson e Samuel São três homens Que marcam muito forte Mas do outro lado Temos aí o Cleilton O Ferrugem E o Ramon Então vai ser um jogo De muita briga De muita disputa De muita força Ali no meio de campo Talvez falte um pouco De técnica E o jogo Chega a um ponto De não ficar tão atrativo Assim Os homens de ataque Eles vão Ter que chamar A responsabilidade Individualmente falando Para ver se o jogo melhora Porque ali no meio de campo Nós temos muitos homens De marcação Naquele setor Por isso que o O jogo vai ficando Truncado E com excessivo Número de faltas E a bola vai chegando Mais uma vez Lá no Vitor Marinho Faz o domínio Pelo meio tem o Samuel Devolve no Vitor Marinho Vitor mais uma vez No Samuel Na perna canhota Vai subindo a marcação Acaba passando ali Pelo meio Passou pelo Ricardinho Já tenta descolar O lançamento Chega firme A marcação Não quis brincadeira Ali o Wallace E a bola vai saindo Mais uma vez Tiro de meta Em favor do time Do Balauna E a gente aproveita A oportunidade Para pedir desculpa Ao torcedor do Baronas Pelo equívoco O Baronas Mais uma vez Lembrando você É o Leão do Oeste Leão do Oeste A gente aí Entende os torcedores Que não perdoam Mas beleza A gente vai mandando A gente vai mandando Aquele abração Para você O avô do time O avô do time O Antônio A gente vai mandando Toma direto Toma direto de Portugal Com relação A qualquer momento Seja de bola parada Ou até mesmo Com a bola Rolando Tá certo A bola vai saindo Mais uma vez Parada Agora chegou A oportunidade Da equipe Do Balaunas Num bom lance Uma boa jogada De ataque aí Mas a defesa Acabou parando O ataque Do Balaunas Com falta E agora Uma excelente oportunidade Ali na bola parada Vamos ver Se os jogadores Do Balaunas Vão ter melhor felicidade Do que a do ABC Do que os do ABC Ainda há pouco Mas sem dúvida É uma excelente oportunidade Eu diria Que é a melhor Do jogo até aqui Em favor do Balaunas É isso aí O Balaunas Já na bola parada Por ali Pertinho da bola Já tem o Jefinho Também por ali Me parece ser o Davidson Com a camisa Número 2 Autoriza Cobranço hábito Para a ocupação Do Carlos Eduardo Quatro homens na barreira Partiu na perna Canhota o Davidson Bateu para o gol TV FNF Tudo Começa aqui E a bola Foi com veneno Newton Muito bem cobrada Viu Acho que Se tivesse Torcedor aqui Do Balaunas É isso aí TVFNFC Sempre rompendo barreiras Em todo o Brasil Em todo o mundo Esse é o Léo Bahia Encarou a marcação Do Hudson Acabou passando Vai se mandando Por ali o Jefinho A bola vai sobrando Vai para a briga O Amaral e também o Ramon A bola no Alisson Devolve mais uma vez O Amaral Quem volta todo o jogo É o Ramon Já volta no Giancarlos Giancarlos já solta No Wallace O Wallace domina Faz o break Já volta a bola Mais uma vez No Giancarlos Vai carregando Pertinho dele Tem o Cleilton Prefere jogar no Davidson Já se manda o Jefinho Tentou passar pelo Gustavo Cleilton Chega no pé de ferro Ganha na primeira Na segunda Acaba perdendo Bola no Anderson Vai se escorando Por ali Malandro vai receber A falta O Vinícius Amaral E falta em favor Do time do ABC Bola já nos pés No time do ABC Mais uma vez Que vai saindo Com o Alisson O Alisson voltou Um pouco mais Para buscar E acaba recuperando A bola O Barahonas Léo Bahia Acaba Que drible do Léo Bahia Vai se mandando Adalgiso Adalgiso domina Já descola o lançamento A tentativa mais uma vez É do Léo Bahia Se fizer o domínio Pode levar perigo por ali Falta mais uma vez Mais uma chance Para a equipe Do Barahonas Tem um arremate A meta do Carlos Eduardo Por ali Nilton César Exatamente Um contra-ataque rápido Até entendi Que o atacante Adalgiso Pitbull Ele fez o passo errado Foi nas costas Do seu atacante Mas mesmo assim Deu certo Conseguiram a falta É praticamente Quase no mesmo local Da que o Davidson Cobrou ainda pouco Mais uma boa oportunidade De bola parada Em favor Da equipe do Barahonas Agora vou abraçar Aqui o grande William Diferente Assistindo a nossa transmissão Aqui no conjunto Piranji Zona Sul Da nossa capital Ele vem mais uma vez Para a cobrança Ali a equipe Do Barahonas Carlos Eduardo Perde Quatro homens A barreira humana O Davidson vai ajeitando A bola com carinho Jefinho também Está ali perto Ricardinho Quem parte para a cobrança Batida para o gol Carlos Eduardo A ótima defesa Põe a bola para escanteio Que bola do Ricardinho Essa sim foi com veneno Em ti endereço Newton Linda cobrança do Ricardinho Camisa 10 Do Barahonas E o goleiro Carlos Eduardo Estava atento Como eu disse ainda há pouco A bola parada Tem se destacado Nesse primeiro tempo Até aqui Agora Uma excelente defesa Do goleiro Carlos Eduardo Do ABC E vem bola Na área do Carlos Eduardo Todo mundo ligado No interior da área Vai mandar a bola No agito Faz o cruzamento Faz o corte parcial Por ali O Vitor Marinho Bola acaba sobrando Mais uma vez Chega o Sávio Bola acaba saindo Lateral Em favor do time Do ABC No campo defensivo Vem o Vitor Marinho Para a cobrança Acaba pendurando o calma Em arbitragem Vou só fazer uma correção Eu disse ainda há pouco Que o nosso querido Paulo Júnior Estava em Joinville Mas na verdade Ele está em Blumenau Santa Catarina No mesmo estado Blumenau Acompanhando a TV FNF Tá certo É isso aí Todo mundo de olho Todo mundo conectado Curte, compartilhe Ative o sininho Deixe a sua mensagem Vamos dar um abração Para o João Maria Pereira Jéssica Todo mundo lá em Estremóis A Terra do Grude Também de olho Aqui na TV FNF Oficial Bola com o Samuel Anderson Devolve mais uma vez O Samuel É pressionado Bola fica no Vinícius Amaral Vai virando todo o jogo Esse é o Thiago Spice Tem o Gustavo Prefere jogar com o Alisson O Alisson faz o domínio E quer a marcação Vai se mandando por ali Na perna direita Olhou para o lado Agora sim Solta a bola no Anderson Vai pedindo um pouco mais Na frente O Vinícius Já solta a bola no Samuel Gustavo Domina Vai ser pressionado pelo Davidson Toque mais na frente Do Léo Guerra Vai sendo pressionado Ali o time no ABC Por dois jogadores E a bola vai sobrando Do Samuel Pode voltar no Spice Bola mais uma vez No camisa número 3 Que ele escola o lançamento A tentativa no Marinho O Alisson Já troca de lado Tem jogado pelo lado direito Vem para a tabela Vai dando certo Marcado pelo Clay Hilton Pitbull Ali é uma fera E o Clay Hilton Acaba cometendo a falta No camisa número 11 Você sabia que a TV FNF Você acompanha todos os jogos De futebol do Rio Grande do Norte De graça Então está esperando o que? Acesse o canal da TV FNF No Youtube Se inscreva no canal Ative as notificações E acompanhe todos os lances Do Campeonato Potiguar Na sua TV Ou smartphone Em qualquer lugar A TV FNF Tudo Começa aqui E já vem para a cobrança Da falta ali O Alisson Apenas o Sávio Na barreira humana Pela equipe Do Leão Do Oeste Já faz o cruzamento O Alisson Que vamos ver Quem sobe Faz o corte parcial A bola continua viva na área Toca de cabeça Passa por todo mundo Faz só um golpe de vista O Edson Bolo vai sair No tiro de meta Em favor do Baraunas Vem para a reposição Já solta no Ramon Que é um jogador Importantíssimo também Jogador com passagens Em diversos clubes Não só do Rio Grande do Norte Mas também do país E vai ser impressionado Agora o Spice Se mandou ali o Léo Bahia Rapidinho Sotou no Carlos Eduardo Vai devolver mais uma vez No Thiago Spice Spice tem o Gustavo pertinho O Anderson se movimenta Já solta lá pelo seu lado esquerdo Devolve mais uma vez O defensor Tem o Bebeto O garoto de Banluísa Faz o domínio Na perna direita Pertinho dele tem o Alisson Mais uma vez A bola no Anderson Vai tocando bola Vai tendo paciência Por ali o time do ABC Aos poucos vai progredindo Ao campo de ataque Já descola o lançamento Mais uma vez E dessa vez É o Léo Guerra Já vai se mandando Faz o corte E o Davidson Descola o lançamento Bola no Spice Domina todo mundo O ABC agora No campo de ataque Só um Bebeto No campo defensivo Olha só o Anderson Na velocidade Tenta descolar O lançamento Agora vai ser pressionado Pelo Adalgios E por ali o Spice O Adalgios prefere não Fica aguardando Espera um pouco mais ali Na sua defesa A equipe do Barones Pra tentar sair No contra-ataque Seu Vitor Marinho Vem pra tabela Acaba segurando o Samuel Vai carregando Pra acionado Pelo Clayilton Pitbull Bola no Spice Mais uma vez Vai levantando a cabeça Vai saindo pro jogo Acaba ultrapassando A linha do meu campo Descola o lançamento Mais uma vez A bola no Léo Guerra Tentou chegar A linha de fundo Conseguiu fazer o corte Tenta o cruzamento TV FNF Tudo começa aqui É a torcida Pede uma falta por ali Pede um pênalti Dá aquela cheada A arbitragem Tava muito próximo Do lance E vai cedendo Só o tiro de meta Pra equipe do Barones Newton É, o árbitro Estava muito próximo Estava muito próximo É verdade que o zagueiro Do Barones Ele chegou Por baixo Mas a finalização Ela foi feita Antes do atleta Do ABC Me parece ser O Léo Guerra Ali pelo lado esquerdo E que está sentindo Inclusive Na disputa do lance A bola chegou aí longe Muito longe Da meta do goleiro Edson É um jogo Até aqui Muito disputado Muito brigado E parelho Porque as melhores oportunidades Para ambas as equipes Elas foram exatamente Da bola parada Continua um jogo De detalhe Eu acredito que Aquele que Conseguir furar A meta um do outro Vai levar uma vantagem Muito grande Caso isso venha acontecer Uma vez que os espaços São poucos Né Para jogar até aqui Os atacantes Sofrendo com a marcação Dos defensores E é um jogo Muito para ele Inclusive em posse de bola Em alguns momentos O Barones Fica ali com ela Em outros momentos O ABC Mas não há uma disparidade Nem para um Nem para o outro Até aqui E a bola vai ficando Mais uma vez Com o Samuel Marcado de perto Pelo Clay Hilton Chega o Sávio Atrapalha ali A jogada do time do ABC Mais uma vez Na perna canhota Consegue escapar Da primeira Mas na segunda O Sávio é inteligente Recupera a bola Mais uma vez Para o time do Barones Ferrugem Bola continua viva Vai tentando chegar Por ali o Amaral Consegue passar Bola sobra no Juan Na perna direita Chega o Ferrugem Mais uma vez no pé E ferra o melhor Para o Ferrugem Dois da marcação Chega o Juan Acaba caindo ali Está valendo tudo isso Vinícius Amaral Descola o lançamento O Léo Guerra na área Vai passando A bola vai sobrando O Davidson Agora sim vai ser pressionado Pelo camisa número 9 Do time do ABC Bola vai saindo Só tiro de meta Mais uma vez para o Edson Para mandar um abração Para o Estênio Rodrigo Arroba TVFNF Oficial Aqui em Cabo Verde África Torceiro pelo ABC O Leandro Silva também Fala que é torcedor aí Mas quer mandar um alô Para os ilustres amigos Baralenses Alexandre, Caio E Zé Gomes Em PH Está certo Então vai deixando a mensagem A gente vai lendo aqui Daquela passadinha O Klinger Taveira Bora Baralunas Paulo Mendes também Francisco Rosilene É que é a camisa Do Baralona Está certo Todo mundo vai deixando A sua mensagem A gente vai agradecendo A sua audiência Só lembrar, tá Pode chegar muito mais São 534 curtidas E 3600 internautas Conectados Na TVFNF Onde você vê aí O melhor campeonato Campeonato Portugal Ao vivo é aqui E olha a tentativa Da jogada ali Do Vitor Marinho Bola do Samuel Anderson Domina Olhou para o Gustavo E preferiu jogar lá no Spice Bola do Spice No Alisson O Alisson vai flutuando Vai se movimentando E a bola já sobra No Bebeto Bebeto no Vitor Marinho Tenta passar na marcação Consegue Tenta descolar o lançamento Dois da marcação Wallace por ali Faz a cobertura A bola vai ficando fácil Para o Edson Fazer o domínio Põe a bola no chão Vai curtindo Vai compartilhando Vai ativando o sininho Vai deixando a sua mensagem Manda aquele abraço Todo especial Daqui a pouquinho Mais uma vez A gente passa no chat Você aí de olho Na TV FNF Oficial Vamos chegando A marca dos Trinta e sete minutos Vamos para a reta final Desse primeiro tempo Zero a zero no placar Vale lembrar que Hoje a tarde Tivemos Força e Luz E Ponte Guar E Mossoró Força e Luz Venceu de virada Força e Luz Colocou ainda mais lenha Na fogueira do Grupo B O ABC vai liderando Com dez pontos Nesse momento Chegando a sete pontos Vem o Baraunas Com seis pontos Está o Ponte Guar E quatro pontos A equipe do Força e Luz Descola o lançamento Bola no Samuel Vai tentando Por ali A sexta rodada Vai pegar fogo Bola vai no alto Mais uma vez Samuel De cabeça Vai procurando a melhor opção Bola sombra No jogador Que é o Davidson Tenta descolar o lançamento O da Gil E o Pitbull Acaba fazendo o domínio Vem tentando mais uma vez O ABC Léo Guerra Descola o lançamento Procurando o Réan Juan domina Descola o lançamento O Alisson está por ali Corte do Wallace A bola vai saindo Lateral em favor Do time do ABC Vitor Marinho Já se apresenta por ali O Juan Continua com a bola Nas mãos Vai soltando a bola Vai deixando o seu companheiro Realizar a cobrança Manda um abração Para Elisa Maria Direto De Rego Moleiro Também São Gonçalo Do Amarante Ligadinha Conectada aqui Com a gente na TV FNF Oficial Esse é o Bebeto Tiago Spice Faz o domínio Procura a melhor opção Para ele foi o Samuel Ali pelo meio Descolou o passe A bola acabou dando certo Ali sobrou do Alisson O Alisson mais uma vez No Samuel Agora sim no Anderson Tentou o giro Chega bem Chega firme Ali o Giancarlo Seca o pé na bola Adaljizio Marcado e perto Pelo Spice Falta no Spice Sobre o jogador Pitbull Camisa número 19 Newton Cesar O Adaljizio aí pecou Na decisão Ele esperou a falta Ao invés de acionar O Léo Bahia Que iria sair aqui No corredor Aqui por onde está O Vitor Marinho Camisa 2 do ABC Ele preferiu Esperar a falta E claro que a defesa Levou vantagem A defesa do ABC O ABC nesses últimos 10 minutos Um pouquinho mais com a bola Trabalha por ali Enfrenta Do outro lado Uma defesa do Baraunas Bem posicionada É mas O Baraunas encolheu Um pouquinho Nesses últimos 10 minutos Isso aí A bola vai no alto Continua viva Foi Lá tentou Adaljizio A bola sobra no Samuel Samuel acaba saindo Da falta por ali A bola vai escapando Davidson Cleilton Potiguar Cleilton Pitbull Ele está saindo jogando E tem cartão amarelo Primeiro cartão amarelo Do jogo Vai saindo aí Para o Samuel Camisa número 10 Do time do ABC Primeiro cartão amarelo Cleilton Já está de pé Tudo tranquilo O Wallace Já toma responsabilidade Da cobrança da falta E já solta no Ramon É a vez da equipe Do Baraunas Está no campo de ataque Volta todo o jogo O Wallace Jean já se movimenta Com o toque Ela acaba tirando a marcação Já solta a bola no Ramon Vai se mandando o Ferrugem Pede a bola lá no comando de ataque O Spice Acaba fazendo a parede Não deixa passar o Ferrugem E a bola já nos pés Do Gustavo Vai se mandando por ali O camisa número 6 Perto dele ali Tem o Vinícius Amaral Tem o Léo Guerra Também pelo meio Já solta no Amaral O Alisson Liberdade ali Pelo lado esquerdo Vem para a tabela Léo Guerra Samuel Mais uma vez O Léo Guerra Esse é o Vitor Marinho Vem agora para tentar uma bafa Ali o Sávio acaba conseguindo A bola acaba tocando no camisa Número 6 E você está assistindo a gente de onde? Entra no chat do canal da TV FNF E manda a mensagem Que eu estou de olho Lembrando Que é no canal da TV FNF Que você vê o melhor do Campeonato Potiguar 2024 E com a gente o Altemar Soares Já vai deixando a sua mensagem Continua chegando por aqui O Vintim Potiguar Mais uma vez o Beleu Passando por aqui O Janderson Lenilton Mandando um abração Para a turma de Aquimene Aquimene Futsal da Lituânia Aquele abração todo especial Toma na Europa Beleu que já teve passagens Pelo futebol Mossoroense Pelo futebol Do Rio Grande do Norte Tem acesso para a série O homem é bom Canhotinha de ouro Grande Janderson Lenilton Quando o futsal o homem é fera Comandando lá Em Aquimene Na Lituânia Valeu Beleu Aquele abraço Turma do Baruchope TV Também está por aqui Galera Baruchope ligadinho direto Do Badoziel Vai deixando a mensagem João Paulo Nascimento Medeiros Um aluno para a galera No Panorama Está certo Toma na Zona Norte Queira abraço E o Mossoró Repentista Está direto De Porto Velho Está de olho Em tudo o que está acontecendo Aqui na TV FNF Oficial São 4 mil Torcedores 4 mil internautas Conectados com a gente Aqui 574 Curtidas Mandar um abração Também para o Dário Turma aí De André Alex Aquele abraçador especial Grande Dário E Rafaela de ouro Também na TV FNF Oficial Direto Do Pitmo Vem para a cobrança O Alassie Vai colocar a bola em jogo Vamos chegando a reta Final desse primeiro tempo Segue 0x0 no placar Com as poucas chances Ali de bola parada Né Milton Com as poucas chances Ali finalizações Só bola parada De falta Para o ABC E para o Baraunas Exatamente Logo no começo Da partida Ao identificar Principalmente Os dois setores De meio de campo A gente já Ali já começava A desconfiar Que teríamos um jogo Muito truncado Muito travado E está sendo até aqui Um jogo de pouco espaço E também de pouca inspiração Individualmente falando Dos atacantes Nas bolas paradas Aí os lances De maior perigo Um aqui para o ABC E duas ali Em favor da equipe Do Baraunas Até aqui O que aconteceu De mais interessante Ofensivamente falando No jogo E a bola do Gustavo Faz o domínio Escola o cruzamento Vamos ver quem chega Chega por ali Gol É do elefante Mais querido Léo Guerra Camisa Número 9 No cruzamento A zaga não chegou O Léo Guerra Camisa Número 9 Chegou por ali E manda a bola Para o fundo das redes Confere você no replay O cruzamento do capricho E de cabeça Seis chances Para o Edson Léo Guerra Número 9 Manda a bola Para o fundo das redes E agora E agora no placar da TV FNF Oficial Um para o ABC E Newton César Zero Para o Baraunas Exatamente Quando até já Imaginávamos que Dificilmente sairíamos Do zero a zero Ainda no primeiro tempo Esse lance Né Cruzamento E o O Sávio O Léo Guerra Aproveitou Cabiciou Vencendo Ali do lado esquerdo Vencendo O goleiro Edson Do Baraunas Um a zero Resultado muito importante Para o ABC Que estava encontrando Dificuldades Para furar ali O sistema defensivo Do Baraunas Mas nesse lance Repito Sávio O Chilô E o Léo Guerra De cabeça Marcou o primeiro gol Agora vamos observar O comportamento Do Baraunas Vai precisar Sair um pouco mais Ser mais Ousado no ataque Para correr Atrás do prejuízo E dessa vez O Baraunas Tentando chegar Com Cleilton Faz o domínio Descola o lançamento Vamos ver quem chega A bola acaba passando Por todo mundo Vai direto Pela linha de fundo Tiro de meta Para a reposição Do Carlos Eduardo Vai pedindo Para fazer a reposição Rápido ali Arbitragem do jogo Vem para a reposição Por ali O goleiro Calasedo Manda todo mundo Para o campo de ataque Quer terminar Esse primeiro tempo Em vantagem O time do ABC Vem por ali O Carlos Eduardo Faz a bola viajar Ultrapassa a linha Do meio campo Ramon de cabeça Já encontra por ali O Léo Bahia Tenta devolver De pé em pé A bola vai chegando O Gustavo Vai se mandando Mais uma vez O time do ABC Já solta no Alisson O Alisson que faz o domínio Levanta a cabeça Já vai soltando Rapidinho por ali Esse é o Anderson Tenta virar todo o jogo Já faz ela chegar No Vitor Marinho Faz o domínio Tenta sair com o Juan De carrinho por ali A bola acaba passando Vai o Sávio Para abafar A bola acaba tocando Na perna do Juan Vai saindo Tiro de meta Em favor do time Do Baraunas E subiu a plaquinha Viu Vamos até os 50 minutos 50 minutos 5 de acréscimo Só aí Tivemos alguns atendimentos Em especial aquele do Edson Que levou um tempinho 5 minutos Vamos até A marca dos 50 minutos Nesse primeiro tempo Mais emoção Para a torcida De ABC Baraunas Vai tentando chegar Por ali Samuel Já toca do Alisson Devolve de primeira Mais uma vez A bola do Samuel Vai pressionando ali A equipe do Baraunas Vai tentando recuperar a bola Vitor Marinho Faz o domínio Escola mais uma vez O cruzamento A bola passa por todo mundo Wallace faz o corte Anderson Vai tentar de primeira Batida para o gol A bola acaba tocando O Jean Carlos Vai no alto Clayilton Para o Pitbull Ramon Tentou sair ali Na velocidade Mais uma vez A bola vai ficando fácil No Bebeto Tentou ali o Ricardinho E a bola acabou Sobrando no Bebeto Bebeto no Spice Tiago Spice Pode virar todo o jogo É isso que ele faz Vai fazendo a bola chegar Lá pelo lado esquerdo Vem tocando Mais uma vez O time Do ABC Pelo jogo Esse é o Vitor Marinho Escola o lançamento Oan De costas para o jogador Sabe Vai tentando chegar Linha de fundo Agora sim descola o cruzamento A bola vai direto Pela linha de fundo Só tiro de meta TV FNF Tudo Começa aqui E olha só Já são 619 curtidas Rafael de Natal Vai pedindo Um abraço aí Para o Rafael André Turma vai deixando a mensagem Carlos Silva também Marco Júnior Matheus Rodrigues Vintim Potiguar Mais uma vez Deixando a sua mensagem Elton Câmara Elton Câmara E a sua esposa Diana Nogueira E o filho Gabriel Heitor Diretor de Mossoró Torcedores do Baraunas Também de olho Aqui na TV FNF Oficial Vai curtindo Vai compartilhando E a bola vai ficando Mais uma vez Com o time Do Baraunas Que vai tentando Chegar por ali Vem para o cruzamento Esse é o Sávio Faz o lançamento A bola na área Vai pedindo Toque no braço Manda seguir Fez o break Samuel Tenta sair pelo meio Corte do Ferrugem Léo Bahia Mais uma vez A bola do Ramon No pé de ferro Acaba ganhando por ali Tenta descolar O lançamento E a bola já sobra No Gian Carlos Gianno Edson Edson no Wallace Cleilton por ali Já faz o domínio Sai jogando Na perna direita Já encontra o Sávio Pelo meio Adalgício Pelo lado esquerdo Descola o passe Ainda tem jogo Vai se mandando Adalgício Tentou uma bola No Ricardinho A bola acaba passando O Ricardinho Já fica mais uma vez Com o ABC Samuel domina Pode escolar o lançamento Ia se mandando o Alisson Vai segurando Para não ficar em posição De impedimento A bola vai sobrando O Gustavo Agora sim A bola chega no Alisson O Alisson domina Se manda o Gustavo A bola vai ficando Com o Anderson Anderson no Thiago Spice Quando ergue o braço Fim de primeiro tempo O 1 para o ABC Léo Guerra 0 para o Baraunas Pesado de poucas oportunidades O gol do Léo Guerra Bom jogo nesse primeiro tempo Em Milton Sesson Bom jogo Jogo muito disputado O tempo todo Muito disputado Jogo brigado Principalmente no setor De meio de campo Baraunas com a marcação Impondo uma marcação forte O ABC da mesma forma Até antes do momento do gol As melhores chances De ambas as equipes Tinha sido através De bola parada Duas em favor Da equipe do Baraunas Apenas uma em favor Da equipe do ABC Mas aí aos 43 minutos Quando imbalizadas As equipes Voltem E apresentem aí O melhor futebol O Baraunas está Atrás de um placar Não lhe resta Outra alternativa A não ser Sair um pouco mais Para o jogo Por sua vez O ABC Eu acredito que jogando em casa Não vai ficar Apenas se defendendo Deverá também Sair para o jogo E aí eu crio Uma expectativa De um segundo tempo Mais solto Com mais espaço Para jogar Tanto para um Como para o outro É isso aí Essa visão do Nilton César Nesse primeiro tempo A gente vai passando A gente aproveita também Para passar mais uma vez Aqui no chat Falar aqui com o João Paulo Está por aqui Ivanilson Andrade HG Esporte Como da Agropecuária Sustentável também Vamos Leão Agripino Salles Antônio Silva Matheus Rodrigues Edson Gurgel Todo mundo deixando a mensagem E a gente aproveita Para ir para aquele breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta TV FNF Tudo Começa aqui É meu campeonato Portugal Viva com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Não tem nada igual Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Portugal Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Ou faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Portugal Vibra com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Portugal Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Ou faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Volê, volê Eu vim aqui Para torcer Volê, volar É meu campeonato Futebol Vibra com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time Jogar No campeonato Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Ou faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Volê, volê Eu vim aqui Para torcer Volê, volar É meu campeonato Futebol Vibra com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Futebol Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Ou faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Eu vim aqui Para torcer Eu vim aqui Vou no lá É meu campeonato Futebol Vibra com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Eu vim aqui Para torcer Vou no lá É meu campeonato Futebol Vibra com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Futebol Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Eu tenho um time Para torcer Eu tenho um time Para torcer É meu campeonato Futebol Viva com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time Jogar No campeonato Futebol Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Olê, olê Eu vim aqui Para torcer Olê, olá É meu campeonato Futebol Vibra com esse gol Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Futebol Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho um time Para torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho um time Para torcer É só ele Para torcer Muito bem Voltamos Vamos aí Intervalo de jogo Jogo aí Muito trocado Poucas oportunidades Poucas oportunidades Em bola parada A oportunidade Que teve por ali O ABC Conseguiu marcar o seu gol O cruzamento do Alisson O Léo Guerra Acabou tocando por ali Muita controvérsia Muita gente falando Que foi gol contra O Léo saiu comemorando Vibrando A gente foi na onda A gente foi na onda dele Né gente Um para o ABC Zero Para o Baraunas E o Nilton César Vai falar um pouquinho Para a gente Desse bom primeiro tempo Aqui no Maria Lamas Farache Com você Nilton Veja só Nós tivemos Como eu disse Ainda há pouco Um primeiro tempo Muito disputado Por ambas as equipes Não somente por um Jogo truncado Em vários momentos De marcação forte O Baraunas tentando Marcar forte A equipe do ABC Que por sua vez Quando o Baraunas Tive aí a posse de bola Procurou também dificultar O máximo As investidas do Baraunas E aí os goleiros Tiveram parte do jogo Praticamente que fora Sem participar diretamente Tivemos aí Dois lances de bola parada Em favor da equipe do Baraunas Uma falta muito bem cobrada Pelo Davidson E a outra pelo Ricardinho O camisa 10 Obrigando o goleiro do ABC A Carlos Eduardo A praticar Aquela que foi a melhor defesa Do jogo Até aqui E aí quando imaginávamos Que Poderia não se mexer No placar Apareceu o gol Cruzamento do Alisson Há quem diga Que o Sávio Cabiciou o lateral esquerdo Para o fundo Das próprias redes Nós ficamos Observando ainda há pouco As imagens Eu fiquei também Com essa impressão Não sei como é que Ficou lá na súmula Como é que vai colocar Na súmula O árbitro da partida Mas vamos dar uma olhadinha Aqui Na classificação Nesse momento Do campeonato Potiguar Em seu primeiro turno No grupo A O América tem 13 pontos O Santa Cruz Com o jogo a menos Vai jogar amanhã Tem 8 pontos O Potiguar De Corrasnovas 3 pontos Também com o jogo a menos E o Globo Apenas 1 ponto No grupo B Que é o grupo Exatamente Desta partida O ABC Tem 10 pontos O Potiguar De Mossoró 6 O Baraúna 6 E o Força e Luz 4 pontos Lembrando que O Força e Luz Jogou hoje à tarde E venceu A equipe do Potiguar De Mossoró Pelo placar De 2 a 1 Essa é a classificação Do campeonato Nesse momento Meu caro O Helder Lima E percebo aqui A arbitragem Já retornando Para o campo E acredito que Já já o ABC Já vai estar em campo Também o Baraúna Para esse segundo tempo Como eu disse Ainda há pouco Segundo tempo Depois da conversa De vestiário Onde os técnicos Eles procuram Organizar O posicionamento Corrigir algo Que não esteja De acordo Com aquilo Que ele Quer que seja feito Ou quis que fosse feito E acabou não sendo Pelos seus atletas Segundo tempo É hora dessa correção E esperar O placar é mínimo É 1 a 0 E acredito que o Baraúna Sabendo da importância De pelo menos empatar Deverá sair um pouquinho Mais para o jogo E o técnico Marcelinho Paraíba Nesse momento Conversando com seu elenco No vestiário Do outro lado A equipe do ABC Do técnico Rafael Lacerda Certamente Também fazendo as suas correções Para esse segundo tempo Está certo Essa análise Do Newton César Para esse primeiro tempo Vamos aproveitar Mais uma vez Para passar Nosso chat São 2.100 Internautas Ligadinhos com a gente Nesse intervalo O Gabriel Oliveira Turma do Marco Júnior Também está por aqui Arnaldo Vicente HG Esporte Gabriel Oliveira Ramon Também por aqui É Rainer Marinho O Abinadab Damasceno Também vai desejando Para a gente Um bom trabalho E o José Roberto Vai deixando também A sua mensagem São 2.100 Internautas Chegando a marca De 681 Curtiras Vamos lá Chega a mil curtiras São 2.000 Internautas Muita gente É só dar o joinha Deixa aí o seu joinha Para a gente Vamos Mais uma vez Para o breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Em definitivo Para o segundo tempo De ABC1 Zero para o Barones TV FNF Tudo Começa aqui Tchau Tchau Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Portugal Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Portugal Eu só respiro O futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volar É meu campeonato Portugal Vibra com esse gol Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Portugal Eu só respiro O futebol Vou no estádio Na torcida Faça chuva Faça sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho um time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito Muito bem, gente Voltamos em definitivo Agora pro segundo tempo De ABC e Barahunas Barahunas e ABC Lembrando mais uma vez Rodada atrasada Segura rodada Campeonato Portuguar O ABC vai liderando agora O seu grupo Com 13 pontos E o Barahunas Vai permanecer Com 6 pontos Na terceira colocação Mas de olho O que pode fazer Nesse segundo tempo Pra tentar mudar Esse quadro Equipe Do Oeste Portuguar Vem mudança No time Do Paraunas Nesse momento Vai saindo Davidson Camisa número 2 Vamos lá Nilton César Com você Mudança Mudança O time do Barahunas Esse é o Sávio Consegue fazer o corte Vai tentando Chegar por ali Tem falta Falta sobre o Sávio Falta sobre o jogador Camisa número 6 O time do Barahunas Apenas uma mudança O Clayton Agora número 14 Entrando no lugar Do Davidson Davidson que fez Até um bom primeiro tempo Fez algumas cobranças De falta Uma levando até perigo A meta ali Do Carlos Eduardo O Davidson Que entrou no lugar Está substituindo O Kedson Que está machucado E o técnico Agora Já o substituiu Também Olha só A bola vai sendo lançada Na área Tocou de cabeça Por ali A bola acaba indo Peralinho de fundo Foi o Wallace Coloca a bola Pela linha de fundo Vai curtindo Vai compartilhando Vai deixando a sua mensagem Ativa o sininho Ativa as notificações E não deixa ele dar O seu joinha O seu curtindo Vamos chegar a mil curtidas Nessa partida Nesse jogo E a bola do Spice Vai sendo lançada Faz o corte mais uma vez A defensiva por ali A primeira jogada do Clayton A bola vai sobrando Esse é o Ricardinho Na perna canhota Descola o lançamento Corte do Spice Bola continua viva Acaba passando Pelo Adalgisa Sobra com o Wallace Mais uma vez Vem de pé em pé Olha a bobeira Por ali Defesa do ABC Chega o Bebeto Recupera Bola do Anderson Bola agora vai chegando No Wallace O Wallace faz o domínio Vai se mandando O Juan O Guerra também Vai se infiltrando Por ali O lançamento é pra ele Vai ter que brigar Com o Wallace Acaba caindo por ali O Wallace Falta do Léo Sobre o Camisa Número 3 Acaba pegando a falta De ataque ali Do time do ABC Falta em favor Paraunas Falta que já foi cobrada Já tá nos pés Do Edson Edson já vai jogando Como viu ali O Newton César Fazendo a lateral direita Agora o Jean Carlos Bola do Sávio Descobre o lançamento Tem que tomar a bola no Léo Bola vai saindo Lateral em favor Do time do ABC Segunda arbitragem Tocou por último No Wallace Gustavo O Anderson Esse é Samuel Bola no Vinícius Amaral Já sobra no Bebeto Na perna direita Vai levantando a cabeça Já vai soltando lá No Vitor Marinho Vitor mais uma vez No Bebeto Faz o domínio Vai tocando a bola Vai gastando a bola E gastando o tempo aí Nesse comecinho do segundo tempo O time do ABC Gustavo Samuel Se movimenta Mais uma vez Recebe a bola ali O camisa número 10 A perna canhota Ferrou a gente já Vai subindo um pouco mais A sua marcação Aqui do Baraunas O Cleilton Pintibu quase recupera a bola Acaba ficando no chão ali O Vinícius Amaral Bola no Bebeto Já vai se mandando ali Camisa número 4 Do time do ABC Faz o break Vai pedindo a bola O Spice Na experiência Vai levantando a cabeça Vira todo o jogo Do Gustavo Vai se movimentando O Vinícius Prefere fazer o lançamento Toca de cabeça ali O Vitor Marinho Bola continua viva Acaba espirrando o taco ali O Sávio Olha a jogada ali Do Vitor Marinho E acaba pegando a falta Dessa vez Falta sobre o camisa Número 2 Mostrou toda a sua alegria E ousadia ali O camisa número 2 Nilton César Excelente jogada Do Vitor Marinho Ali pelo lado direito Lado esquerdo Da defesa do Barraunas Bola na área Thiago Spice ali Vai se desentendendo Com o Ramon Vai mandar a bola No agito A bola vai viajando Vamos ver quem sobe E quem sobe Tranquiliza a sua defesa É o Edson Olha pro Alisson E fala Que não Alisson Bola vai ficando Mais uma vez Ali no Jean Carlos Faz o domínio Pode escolar o lançamento Não tem ninguém Do Barraunas Por ali Agora sim Bola vai chegando O Ricardinho Na qualidade No camisa número 10 Coloca a bola no chão Bateu a carteira dele Por ali Já descola o lançamento O Alisson Mais uma vez Bola vai sobrando No Edson Vira todo o jogo Participando do jogo O Cleiton Cleiton no Sávio Já solta no Ramon Vai colocando ali O seu camisa número 8 No jogo Mais uma vez no Sávio A Dalgizio Se movimenta Acaba recuperando a bola O Vinícius Amaral E falta nele Falta no Vinícius Amaral Lá pelo lado direito A Dalgizio chega por ali Vai pegando a bola Já vai soltando a bola Para o Alisson Já são 2.800 internautas No segundo tempo Gustavo Faz o domínio Pode fazer o lançamento A bola já vai sobrando Lá no Rua Anderson Anderson descalou o lançamento Vai procurando o Vitor Marinho A bola vai saindo Só tiro de meta TV FNF Tudo Começa aqui E são 727 Curtidas 727 joinhas Está pertinho aí Da marca 2.000 Na nossa Transmissão ao vivo 730 Vitor Cabral Está por aqui Francisco Tuter Vai deixando Ivanaldo Canindé Vai deixando a sua mensagem Vai tentando chegar Mais uma vez O ABC Vai segurando De pé em pé A bola no Alisson Faz o break Passa o pé Sobre a bola Vem trocando passes O time do ABC A bola já chega No Bebeto Garoto de Mãe Luísa Faz o break Já vai soltando no Alisson O Alisson Que é de Macaíba Vai se mandando por ali Vai tentando Olha só a jogada Tentou passar Mais uma vez A bola acaba sobrando Mais uma vez Com o time do ABC Que vai trocando passes E a jogada lá Foi do Léo Guerra E agora sim Vem para a tabela A bola vai sobrando Vitor Marinho Agora sim Sobra do Léo Guerra Na área tem o Juan Acabou fazendo o break Caral marcação do Cleiton Escolou o cruzamento Passa por todo mundo Faz o corte O Jean Carlos Gustavo Samuel Passa o pé Sobra a bola Vem o Jean Carlos Escolou o passe No Anderson Já vai soltando No Vinícius Amaral Recupera a bola Mais uma vez Vem se mandando Por ali o Leão do Oeste Tentou Pegar no campo de ataque A equipe do Potiguar Também postada Defensiva do time do ABC Escolou o lançamento Mais uma vez Sem ninguém por ali Os lançamentos Sem muito O que fazia ali Esses lançamentos Da equipe do Maraunas Né Nilton César Não tem ninguém por ali Por enquanto Eu observo que tanto o ABC Como o Baraunas Estão fazendo opção Por bolas mais longas E as bolas mais longas Até aqui Estão saindo muito mais Para a defesa Do que propriamente Para o ataque É necessário É necessário tocar É necessário tocar essa bola Tocar embaixo Com qualidade Evitando os erros Assim como o Baraunas Está fazendo nesse momento A bola longa Ela tem uma tendência A favorecer muito mais A defesa que está de frente Do que propriamente O atacante E a bola mais uma vez Ali com a equipe Do Maraunas Tenta sair jogando Faz o lançamento Bola no Léo Bahia Vem de pé em pé Bola do Ricardinho Já sobra no Sávio Vai se mandando por ali O camisa número 9 A bola já sobra Do Léo Bahia Entrando na área Nesse momento Tem um ferrugem Acaba fazendo o break Tiago Spice e o Bebeto Melhor para o Sávio Vai pedindo a bola Fora da área O Adalgísio Encara a marcação Na perna canhota Vai tentar Daí a batida para o gol A bola acaba tocando No Spice Bola vai sobrando lá O Vitor Marinho Consegue sair Tem informação para a gente Ele, Nilton César Informação Público e renda De ABC E para Unas Público presente Público total 2.173 pessoas Para uma renda De 25.585 reais 25.585 reais A renda Para um público total De 2.173 pessoas Tá certo Informação de público e renda Para você ficar por dentro aí 2.173 torcedores Para uma renda De 25.585 Hoje Aqui no Maria Lamas Farache No Frasqueirão 3.100 internautas Em casa Ligados e conectados Na TV FNF Oficial 767 curtidas Vamos lá gente Chegar a mil curtidas Ainda nessa partida Bola do Wallace Vai chegando no Giancarlos Faz o domínio Bola já no Ferrugem Ferrugem domina Vai levantando a cabeça Vamos ver quem chega Mais uma vez A bola do Giancarlos Tentou passar por ali Tem falta Falta em favor Do Baraunas Vem para a cobrança Sempre ele O homem da bola parada O Ramon Camisa número 8 Já solta a bola No Ferrugem Manda um abraço Para ele Nosso comentário Hoje a tarde trabalhou Márcio Saraiva Aquele abraço especial Para você Valeu Márcio Bola já no Adalgísio Vai soltando no Sávio Marcado de perto Pelo Bebeto Bebeto já solta No Adalgísio Chega bem Chega firme Ali a marcação Bola vai saindo Lateral em favor Do Leão do Oeste Bola já no Cleiton Cleiton faz o domínio Mais uma vez Vem descendo a bola Por ali Vem o Adalgísio Ótima tabela Ali com o Cleiton Com o Cleiton O Pitbull Tem todo o Ferrugem Ferrugem mais uma vez O Cleiton Vai tentar Daí o Pitbull A batida para o gol De muito longe TV FNF Tudo começa aqui Chute forte Do Adalgísio É uma das suas Suas especialidades Tem como característica O chute forte A longa distância A bola desviou No defensor do ABC Esse canteio Mais uma oportunidade De bola parada Em favor Da equipe Do Barahunas Mandar um abraço Aqui para o Zacarias Mendonça Futuro técnico De futebol Também acompanhando A nossa transmissão Tá certo A bola acabou resvalando Por ali na defensiva Do ABC Vem bola na área Do ABC Faz o cruzamento Vai passando por todo mundo Vai sobrando Para o Adalgísio Vai brigar com ele Ali o Léo Guerra Consegue fazer o break São dois da marcação É rápido A batida Para o gol Soltou a bomba De perna canhota E a bola Acaba indo Pela linha de fundo Só tiro de meta Em favor do time Do ABC Nesse momento Vai saindo mais uma vez Ali o Carlos Eduardo Vem para a reposição Do jogo Bola já no Gustavo Gustavo faz o domínio Tenta sair A bola toca no Ferro De mais subir Da marcação Acabou pegando A infração Ali Vai levantando A barreira Acabou pegando Falta A bola toca No braço Do Ferrugem Infração Já cobrada Ali pelo Spice Bola Já com o Gustavo Vai se movimentando Solta a bola Rapidinho no Samuel Vai se mandando Mais uma vez Para o campo de ataque O time do ABC Esse é o Vinícius Amaral Já solta no Alisson Vem para a tabela Vira todo o jogo Vitor Marinho Consegue fazer o domínio Ninguém ali com o Vitor Marinho Agora sim vai chegando o Alisson Bola nele Já se movimenta o Juan Faz o domínio Vai tentar no Alisson Não mais uma vez No Vitor Marinho Quero a marcação Vem para a tabela Juan segura Agora sim descola o passe Vai chegando ali de fundo Na área Apenas o Alisson Tentou o cruzamento Bola acaba pegando Na defesa Vai saindo Lateral Em favor do time do ABC Anderson vem para a cobrança Bola nele O Anderson vai em cara da marcação Cabe o cruzamento Tentou por ali Pegou no Sávio Quem tira de perto É o Ricardinho Já vai se mandando O Léo Bahia Bola no Bebeto Consegue fazer o giro Vai se mandando Camisa número 4 Vai brigando com o Léo Bahia E falta do Léo Bahia Lá pelo lado direito José Moston Está por aqui com a gente Lima Silva Rádio Natal News Gospel Também com a gente Mandar um abração Grande Paulo Henrique Com a gente Aquele abraço Paulo Mais uma vez Vai tentando chegar O ABC Bola do Jean Carlos Agora sim Tem o Adalgício Por ali O lançamento é para ele Toca de cabeça O Thiago Spice Bola sobra do Gustavo Rapidinho Toca no Samuel Vai se mandando O ABC Bola no Anderson Vai carregando Procura a melhor opção Contra por ali O Bebeto Bebeto domina Seu Vitor Marinho Pertinho dele Mais uma vez Tem o seu camisa Número 8 Por ali Melhor Para o time A equipe do Baraunas Vai buscando ali Na qualidade O passe do Ramon Acaba interceptando O Alisson A bola sobra No Bebeto Bebeto no Thiago Spice Spice mais uma vez No Samuel Samuel muito aberto Aqui pelo lado esquerdo Agora sim vai chegando O Ferrugem Vai encostando nele Também Ali o Vinícius Amaral Bola no Anderson É pressionado E acaba pegando Falta né Acaba pegando a falta Ali do Pitbull Falta Sobre o jogador Camisa número 8 O Anderson Newton Exatamente Uma entrada forte Ali do Do Ramon No Anderson Mas o árbitro Bem posicionado Marcou a falta A BC já cobrou A BC Fica um pouquinho mais Com a posse de bola Nesse segundo tempo O Baraunas Quando tem a bola Procura É Criar algumas jogadas De característica Ofensiva Buscando Chegar até a meta Do goleiro Carlos Eduardo Ainda pouco conseguiu Depois de uma cobrança De escanteio Está aí tentando O jogo até que está Mais solto Nesse segundo tempo A Javista O ABC está vencendo Pelo placar de 1 a 0 E com o Baraunas Saindo mais para o jogo Os espaços vão aparecendo Para um jogo mais solto Já que tivemos um primeiro tempo De muita marcação Por ambas Ambas as equipes Já tem falta Mais uma vez Em favor da equipe Do Baraunas Vem bola na área Do time do ABC Quer acompanhar notícias Do seu clube do coração Do Rio Grande do Norte Acesse FNF.org.br E fique por dentro Da tabela Notícias E muito mais Vem para a cobrança Faz a bola viajar Fica fácil ali Para fazer a defesa O arqueiro Goleiro do time do ABC O Carlos Eduardo Já põe a bola em jogo E chega por ali O Jean Carlos Chega firme Vai sair cartão Cartão amarelo Para o Jean Carlos Na chegada ali No Samuel Teve que parar Na falta Camisa número 4 O Samuel ali Com a 10 Viu Newton? É O árbitro Muito bem posicionado Não teve dúvidas Aplicou o cartão amarelo No Jean Carlos Que agora é lateral direito Aqui da A equipe do Baraunas Chegada forte No Samuel Samuel é ligeirinho É um jogador De pouca estatura Mas é forte Na marcação Muito embora Não seja Não tenha tanto corpo Assim Agora é um jogador Rápido E aí O número 4 O Jean Carlos Teve que chegar E fazer a falta E olha só Vai assumir a responsabilidade Nesse momento O Clay Hilton Pitbull E vai pedir atendimento Vai pedir atendimento Do lance ali Com o Gustavo Vai preocupando o Gustavo Vai levando a mão A altura do rosto A arbitragem Já pediu atendimento Mas já vai levantando O jogador Camisa número 5 Do time do Baraunas Vamos ver Nesse momento Que marcou a arbitragem Bandeirinha Assinalou O assistente Assinalou Apenas lateral E é isso que vai ser cobrado O Gustavo Vem para a cobrança Do lateral Aproveitando 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 para se hidratar Ali o Gustavo Sem muita pressa Para a cobrança Do lateral Nesse momento Vem para a cobrança O time do ABC Agora sim Vinícius Amaral Vai tentando Olha o Ferrugem Vai pressionando Bola no Clay Hilton Pitbull Mostra que está tudo bem com ele Tentou fazer o giro Marcação de 3 Entre eles O Alisson Por ali E também mostra Qualidade e habilidade O jogador Camisa número 5 Sávio A da Gil E o Pitbull Pressionado pelo Anderson Bola vai saindo Só lateral Para a cobrança Do Sávio Nesse momento Curte, compartilha Ativa o sininho Deixe o seu joinha Aí na TV FNF Oficial Quando vamos chegar Na marca dos 17 minutos Dessegura o tempo E a bola mais uma vez No Wallace Jean Carlos Ferrugem Tenta fazer o giro Olha só O Vinícius Marinho Recuperou Leva as mãos à cabeça Mas recuperou a bola Com falta E não vale Né Vinícius E vem mudança No time do Barahunas Vem mais uma mudança No Leão do Oeste Nilton César É, vai sair um volante Que me parece ser A primeira vez Que vai ser substituído O Cleilton Que é um bom jogador Mas ele está deixando O campo Para um atacante Para o Igor Balotelli Então o Igor Balotelli É entrando no lugar Do Cleilton O Balotelli é um atacante De velocidade De beirada de campo E o Cleilton É aquele volante Né De mais pegada Força Mas que também chega No campo de defesa Do adversário Com essa mudança Eu acredito que O pensamento Do Marcelinho Paraíba É deixar a sua equipe Mais ofensiva E vai tentando chegar Com o Ricardinho Batida para o gol O bala vai ficando fácil Lá para o Carlos Eduardo Então Igor Balotelli Com a 23 E sai o Cleilton Pitbull Com a número 5 No time Do Leão do Oeste Do Baronas E aí Torcedor do Baronas Gostou da substituição Vai deixando para a gente Aí no chat O que você acha Você está gostando do jogo O bala vai ficando Mais uma vez Com o time do ABC Esse é o Léo Guerra Léo Guerra vai segurando Vai aparecendo o jogo Nesse segundo tempo Samuel Vem de pé em pé O Alisson Anderson Samuel O Alisson Triangulação do time do ABC Vai se mandando por ali O Vitor Marinho Bola nele Na área tem o Anderson Vai soltando a bola no Juan Se manda Vinícius Amaral Consegue fazer o domínio Perto dele tem o Cleiton Faz o break Esse é o Vinícius Marinho Mais uma vez No Amaral De perna canhota Prefere jogar fora da área No Alisson O Alisson vira todo o jogo Lá no Thiago Spice Levanta a cabeça do Spice Vai carregando Vai tentar o arremate daí TV FNF Tudo começa aqui Quando vamos chegar na marca De 3.400 internautas Nesse segundo tempo E com a gente Tá o Lucas Cedes Vitor Cabral Sidney BR Jorge Alves Ox Planks Também tá por aqui Sidney Santos Turma da Rádio Natal Do Cospel Por aí Lime Silva Vai deixando a sua mensagem Vamos dar uma passadinha Aqui no joinha Nas curtidas São 828 curtidas Quando vai chegando O Igor Balotelli Já solta a bola No Ricardinho Na perna canhota Vai tentando mais uma vez Na perna direita Já solta No Adagis E o Pitbull Pitbull na perna canhota Batida pro gol Acaba tocando no Bebeto Esse é o Ferrugem Faz o domínio Marcado de perto pelo Samuel Prefere soltar a bola No Giancarlo Tentou o cruzamento Pegou só o Léo Guerra Por ali Hein Newton É não é a dele Ele é um zagueiro E ele foi um pouquinho Lento no fundamento Do cruzamento O jogador do Do ABC Mais rápido O Léo Guerra Ele chegou Para roubada da bola E o O Giancarlo Acabou atingindo O jogador do ABC Falta bem marcada A gente já percebeu Que o Balotelli É esperto Um atacante Que vem entrando E vem entrando muito bem Nos jogos Quando tem oportunidade Dada pelo técnico Marcelinho E nesse primeiro lance Ele já se mostrou Que vai dar trabalho Aí ao sistema defensivo Do ABC E a bola em jogo Mais uma vez Já está com o time do ABC Que vem tocando No seu campo defensivo Spice já no Carlos Eduardo Vai ser pressionado Por ali Vai virando todo jogo Bola no Bebeto Tem o Henderson pelo meio Livre Agora sim vai encostando Mais a marcação Do time do Barahonas Joga no Henderson Olha só Escorregou o Henderson Por ali Bateram a carteira dele Bola sobra no Ferrugem Vai levantando a cabeça Vem sair de posição De impedimento ali O Adalgizio Prefere jogar Vai tocando o próximo Ali a equipe do Barahonas Bola do Ramon Tem o Cleitinho ali perto Prefere Jogar mais uma vez A bola do Ferrugem Cleiton Esse é o Ricardinho Faz o domínio Já descola o lançamento A tentativa do Balotelli Balotelli domina Já encarando a marcação Do Gustavo Chega por ali O Adalgizio Pitbull E fica com a bola E daqui a pouco Vem mudança no ABC No atacado Ferrugem Bola vai sobrando mais uma vez No Igor Balotelli Tenta descolar o lançamento A bola toca no Gustavo Vem no contra-ataque Samuel Faz o break Passa pelo Balotelli Vem tentando mais uma vez E dá o carrinho por trás O Igor Balotelli Acaba parando o Samuel O Newton já falou O Samuel é liso É rápido Esse caminho É o número 10 Do time do ABC E vem mudança Né Newton Daqui a pouquinho O Newton fala pra gente E entre eles Vai saindo o Samuel Samuel vai saindo Pra entrada Do Romário Com a número 16 Vai saindo o Alisson Pra entrada Do Lucas Gabriel Com a número 19 E vem aí Mais uma joia da base O Oziel Também Lucas Gabriel Oziel Mais uma joia da base O número 18 Com a saída Do Vinícius Amaral Três mudanças Há importantes mais jogadores Da categoria de base Do time do ABC Então em campo agora O Romário com a 16 Oziel com a 18 E o Lucas Gabriel Com a número 19 No time do ABC Saindo o Vinícius Amaral O Alisson E também o Samuel E a bola em jogo Mais uma vez Vem trocando o passe Esse é o Anderson Thiago Spice Vai soltando a bola O ABC vai tocando De pé em pé E a bola chegar No Carlos Eduardo Carlos Eduardo No Bebeto Bebeto Tem o Anderson Tem o Oziel São vários jogadores Agora da base Do ABC em campo Já solta lá Pelo lado direito Vai se mandando Juan Lucas Gabriel Lá no interior da área Já solta mais uma vez Juan Romário pertinho Voltou a bola do Romário Olha o ABC Chegando de pé em pé Acaba perdendo a oportunidade A bola continua viva Vai no alto TV FNF Tudo começa aqui Dois jogadores no chão Dois jogadores Acabaram se tocando Dois jogadores ao solo Vamos chegar na marca Dos 24 minutos Do segundo tempo Continua recebendo atendimento Vamos com o Newton César Bem vamos lá Só falando um pouquinho Das mudanças do ABC O Oziel Que é volante Entrou no lugar Do Vinícius Amaral Que também é volante Volante por volante O Lucas Gabriel Que é aquele que chamávamos Na outra temporada De Romário Ele entrou no lugar Do Alisson E o Romário Atual Que é lateral esquerdo Entrou no meio de campo No lugar do Samuel Esses jogadores Claro O técnico Rafael Lacerda Já pensando no final de semana No domingo Aliás No domingo Exatamente Onde o ABC Vai ir jogar No seu primeiro compromisso Pela Copa do Nordeste Então os jogadores Então os jogadores já Saindo para serem poupados Dá aquela descansada Uma vez que domingo Tem essa primeira rodada Da Copa do Nordeste Agora Romário vai fazer Aliás Lucas Gabriel Vai estar ali Como centroavante Diário Me parece que O Léo Guerra Vai cair aqui Pelo lado esquerdo O Lucas Gabriel Centraliza E do outro lado Permanece o Juan E o meio de campo Agora Formado por Oziel Oziel O Henderson E também o Romário Que nesse momento Está no meio de campo A gente conhece o Romário Jogando na lateral esquerda Mas esse restante de jogo Me parece que ele vai atuar Mesmo ali No meio de campo Está certo Esse aí é o Nilton Zesa Trazendo para você Agora a disposição tática Do time do ABC E quando o assunto É manipulação O artilheiro Potigal É o Espaço Farma Com matéria-prima Da melhor qualidade Tem entrega Para toda a cidade Entre em contato E faça o seu pedido No WhatsApp 849 9124 4609 Espaço Farma O artilheiro Do campeonato Potiguar E a bola Já está Nos pés Do Ramon Ramon vai Soltando Rapidinho Bola com Jean Carlos Ramon Sávio Vai se mandando Por ali o Ramon Vai subindo A marcação Do time do ABC Adalgizio Tenta de calcanhar Por ali O Ricardinho Tudo bem já Com o Ricardinho Também O jogador do ABC O Vitor Marinho O Adalgizio ali Acabou sendo pressionado Por Lucas Gabriel Bola de pé Mais uma vez Vai chegando Ali no Ferrugem Ferrugem O Wallace Cleiton 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 Domina Pressionado Por Lucas Gabriel Adalgizio Consegue fazer A parede Fica com a bola Bola do Rafinha Vai se mandando Por ali Chega mais uma vez Vão se enroscando Jogadores De Barão E ABC O Vitor Marinho Acaba atropelando Ali O Rafinha Parece que a função Nesse segundo tempo Do Vitor Marinho É estar fazendo A sombra do Rafinha Viu Louton César Com certeza É a marcação Ali Ela é Sempre tendo Os espaços Diminuídos O Vitor Marinho Chegando Pertinho Fez a falta E mais uma oportunidade De bola parada Em favor da equipe Do Baraunas Está certo Que levam A certa distância Do goleiro Carlos Eduardo Mas de qualquer forma Não deixa de ser Uma jogada Que pode ser aí Trabalhada Pela equipe Do Baraunas E é o Baraunas Que já está pronto Para a cobrança Da falta Pode vir jogar Ensayada Vai pedindo Três homens Na barreira Ali O Carlos Eduardo É o próprio Ricardinho Na cobrança Vai mandando A bola no agito Toca de cabeça Por ali Tira a defesa Do ABC Com Gustavo Bola vai saindo Do lateral Em favor Do Leão do Oeste Vem o Jean Carlos Para a cobrança Jean Carlos Vem para a cobrança Vai se movimentando O Ferrugem Vai mandando Todo mundo Para a área Se movimenta Também o Balotelli Prefere jogar O Ferrugem Ferrugem faz o domínio Marcado perto Pelo Léo Guerra Consegue descolar O cruzamento Bola acaba passando Por todo mundo De primeira Tento Juan Bola vai saindo Mais um lateral Em favor Do Jean Carlos Do Jean Carlos Já cobrou Ferrugem Cada marcação Volta um pouco mais Igor Balotelli Perto dele tem o Romário Joga a bola Nos pés do Romário A bola vai saindo Lateral Em favor do time Do Barahunas Nesse momento Curtir compartilha Ativa o sininho Luiz Fabiano Com a gente Jorge Alves José Carlos Olha o Barahunas Por ali A bola passa Por todo mundo Tem falta de ataque Nesse momento Falta de ataque Vai ser cobrado Nesse momento Vai repor A bola em jogo O Carlos Eduardo Vai apontando Vai pedindo Todo o time do ABC Lá no campo de ataque Daqui a pouquinho Vem mais mudança No Barahunas Banco de reserva Já se movimenta Vem mudança O Barahunas O Wallace Jean Carlos Vai ser pressionado Manda a bola Para o alto De cabeça Manda a bola Para o meio Ali sobra No Henderson Vai mandando a bola Para o alto O Cleiton Quem sobe Sobe e toca De cabeça Para o Alessio Mais uma vez A bola com o time Do Barahunas De pé em pé Balotelli Ramon Tem pertinho dele O Cleiton Já olha para frente Vai colocando-se A equipe em progressão Bola do Ricardinho Mais uma vez O Ramon Adalgísio Pitbull De primeira Bola já sobra No Sávio Vai se mandando o Ricardinho Mais uma vez O Adalgísio Tentou E a bola vai sobrando No Lucas Gabriel Vai se mandando o número 19 O Onziel Também está por ali A bola no Onziel Na perna direita Batida para o gol Na trave A finalização A bola não vai na trave Continua viva O Guerra Tenta o cruzamento Jean Carlos Chega por ali Faz o corte Ótima finalização Chegou bem A bola vai no travessão Newton Cesar Grande contra-ataque Belíssimo contra-ataque Da equipe do ABC Ela começa com um passo errado Aqui no meio de campo Do Barahunas E a bola termina ali No travessão Do goleiro Edson Ainda está balançando Até aqui Uma excelente oportunidade Desperdiçada pelo ataque Do ABC Que poderia ter marcado Aqui nesse momento O seu segundo gol Isso aí A bola do Lucas Gabriel Ficou ali parado O Onziel É a finalização do Rambla Tocou no travessão E vem bola na área Romário Faz o cruzamento A bola vai viajando Vamos ver quem sobe Sobou por ali Do Anderson A batida para o gol A bola vai direto Pela linha de fundo Vem para a reposição De bola O Edson E você torcedor Perdeu o jogo ao vivo É só acessar o canal Da TV FNF No Youtube E rever todos os jogos E os melhores lances Do seu time de coração Na TV FNF As transmissões Do Campeonato Potiguar Em todas as categorias Continuas disponíveis Para ver E rever a qualquer momento Compartilhe com seus amigos E continue torcendo Pelo Futebol Potiguar O ano inteiro TV FNF Tudo Começa aqui E vem mudança Vem mudança Por aí no time Do Barahunas Nesse momento mudança O Leão do Oeste Vai mexer O treinador Marcelo Paraíba E vem aí O camisa Número 21 Vamos ver quem sai Com a 21 O Oeste O Oeste Com a número 21 O Marcelinho O Marcelinho Júnior Com a 11 Que é filho do técnico Marcelinho Paraíba Ele já está em campo Entrou no lugar Do camisa número 9 Léo Bahia Né Então Marcelinho Júnior Camisa número 11 No lugar do Léo Bahia Camisa 9 Agora o Oeste Que também é atacante Vai entrar Está faltando ali A plaquinha subir Para a gente Poder ver Quem vai estar saindo Não sei se vai ter Me parece que vai ter Uma alteração Seria um jogador E agora me parece Que vai ser outro Porque o auxiliar Já vai estar Indo ali com É Para Mostrar o quarto Hábito Que houve mudança Houve mudança Em quem vai sair Não em quem vai entrar O Oeste Que é um jogador Que tem sempre recebido Oportunidades Do técnico Marcelinho Paraíba Que inclusive É um bom jogador Um atacante Um atacante rápido Vai sair então O camisa número 3 O Alice O Alice O Alice com a 3 Deixando o campo Para a entrada Do camisa 21 O Oeste É isso aí Vem o Oeste E Marcelinho Júnior Na equipe do Barauna Já em campo Jean Carlos Já descala o lançamento Vamos ver quem sobe Marcelinho Tenta sua primeira participação Bola já fica com o Romário Dois Ele consegue tirar Num toque Partiu Léo Guerra Já se movimenta por ali A equipe do ABC E falta Mas falta de ataque João Soares com a gente Márcio Costa Luiz Fabiano Tarcísio Elidã Muita gente por aqui Lembrando que amanhã tem mais Amanhã tem mais Ao vivo para você Aqui na TV FNF Vai se mandando Ricardinho Adalgísio Pitbull Tentou o corte Corte do Spice Bola vai ficando Com ferrugem Se movimenta Ricardinho Para receber Prefere fazer o lançamento Mais uma vez O corte Dessa vez É do jogador Vitor Bola vai sobrando No Ramon Se movimenta Vai Trocando passes Nesse momento A equipe do Baraunas Bola mais uma vez No Ricardinho Ricardinho no Ramon Vira o jogo Jean Carlos Domina Tem espaço Tem liberdade Levanta a cabeça Vai procurando a melhor opção Já se manda por ali O Marcelinho Se revolta Não gosta do passe Que recebeu Além do seu companheiro Realmente Com dificuldades Bastante longe Do jogador Marcelinho O passe Nesse momento E um detalhe O Esther que é atacante Com o zagueiro Que saiu machucado O Esther está fazendo aqui A lateral direita E o Jean Carlos Que estava na lateral direita Do Baraunas Voltou para a sua posição Original Que é zagueiro Então a dupla de área Agora A defesa Composta por O Cleiton E também pelo Jean Carlos Isso aí Então o Jean Carlos Já teve de zagueiro Veio para a lateral direita Agora voltando aí Para a sua posição de origem Para a zagueira Olha o Marcelinho Entrou com vontade Recuperou a bola Dos pés do Bebeto A bola do Ramon Pertinho dele E tem o Ferrugem Mais uma vez A bola no Ramon Já solta a bola No Jean Carlos Vai ser pressionado Pelo Léo Não quer brincadeira Manda a bola Para o campo de ataque Vem o Ricardinho Tenta o domínio A bola sobra no Oziel Esse é o Juan Vai se mandando por ali O jogador Lucas Gabriel Bola nele Faz o domínio Bola no Juan Tentou passar por ali Chega firme A marcação do Sávio Esse é o Ramon Vai se mandar não Tem lateral Lateral para a equipe do ABC Já cobrado Lucas Gabriel Encara a marcação do Cleiton Passa o pé Sobre a bola Vai deixando o primeiro para trás Chega mais uma vez Firme Ali o Sávio Vai salvando a Pátria Lá pelo lado esquerdo Juan Marcado pelo Ramon Está valendo tudo isso Vai colocando a bola Pela linha lateral Lateral em favor do time Do Barahunas Newton Cesar Mais uma modificação Agora na equipe do Do ABC Vai entrar o Camisa 20 Camisa 20 Camisa 20 Já pronta aqui para Mike tendo oportunidade Camisa 20 No lugar do Juan Que já estava bem desgastado Na partida Um atacante Então o Mike tendo oportunidade Dada aí pelo técnico Rafael Lacerda Deixa eu mandar aqui um abraço Registrar também a audiência Do Claudio Ari Ele que vestiu a camisa do ABC Por quatro anos Era lateral direito Mas também vestiu a camisa Do Barahunas E está em Corras Novas Acompanhando a nossa transmissão Está certo Um abraço aí do Newton Cesar E a bola vai viajando Tenta o domínio Marcelinho para aí Olha só A bola vai saindo né Marcelinho Júnior Por ali agora em campo Mike No lugar do Juan Camisa número 7 A bola vai ficando com Carlos Eduardo Faz o domínio Na perna direita Sai jogando ali com o Spice Vira todo o jogo no Bebeto Vai ser pressionado Pelo Adalgizio Mais uma vez A bola no Carlos Eduardo Levanta a cabeça Tenta descolar o lançamento Vamos ver quem sobe Acaba passando por todo mundo Chega o Jean Carlos Ali foi providencial Mike já vinha tentando Na sua primeira jogada E não deixa a bola sair Melhor para o Lucas Gabriel Mata no peito Coloca ela no chão Com qualidade Vai virando todo o jogo Acaba tocando a bola Para o Ferrugem Vai se mandando por ali O camisa número 21 Que é o Wester Que bolão para o Wester Vai se mandando Chega ali de carrinho Gustavo Coloca a bola Pela lateral Arranca aplausos Da torcida do ABC Bola mais uma vez Ali com o Ferrugem Ramones Colo o lançamento De primeira Vai tentando No Marcelinho Júnior Quem chega dessa vez É o Bebeto Não quer brincadeira Manda a bola Lá na arquibancada Lateral em favor Para a equipe Do Baraunas É o Leão do Oeste Que vem para a cobrança Tem pressa Para cobrar ali O Ricardinho Vai soltando Perto dele tem o Sávio Bola no Sávio Camisa número 6 Vem para a tabela Mais uma vez Bola no Sávio Devolve no Ricardinho Chega por ali O Mike Atrapalha Vai ter que brigar Ali com o Ramon O Lucas Gabriel Melhor para o Ramon E falta no camisa Número 19 Vem cartão Cartão amarelo Para o Lucas Gabriel Falta do Lucas Gabriel No ferrugem Nilton César Falta Falta sim O Lucas Gabriel Pegou o ferrugem Ali por trás O árbitro Estava muito próximo Ao lance E aplicou ali Cartão amarelo Mais um lance De bola parada O Baraunas Que tem apostado Muito nas bolas Alçadas Na área E aí vai mais um lance De perigo Aí Para a defesa Do ABC E é o Ricardinho Na cobrança Vai mandar a bola Na área Vai mandar a bola No agito Vai se concentrando Por ali Olha só Faz o cruzamento Vamos ver quem some É Fizeram um sanduíche De cleito Por ali Três jogadores Do ABC A bola vai saindo Só tiro de meta Para a reposição Mais uma vez Professor Tiago Vai pedindo um alô Para o professor Tiago Garim São Gonçalo Aquele abraço São Gonçalo Amarante O Marcelo Também está por aqui Vanilson Andrade Alex Santos Link Alves Samuquinha Bacana Também está na nossa live Todo mundo vai deixando A sua mensagem De passa Resista 3.200 internautas Conectados com a gente Na TV FNF Oficial E 893 curtidas Nesse momento Vai deixando a sua mensagem Curte, compartilha Ativa o sininho Não deixa Deixar a sua mensagem Também Deixar o seu joinha Para a TV FNF Oficial Bola do Bebeto Acaba recuperando Mais uma vez O Adalginzio Vai tentando Faz o corte A bola vai saindo Só tiro de meta Mais uma vez Para a reposição Do Carlos Eduardo E aproveitar também Para mandar um abração Para o Manel Barbatão Conectado com a gente De olho da TV FNF Oficial Aquele abraço todo especial Bola vai viajando Mais uma vez Vai sobrando por ali Tem que voltar Um pouco mais O jogo Anderson Escola o lançamento Lucas Gabriel Vai se mandando Por ali O Ziel Camisa do número 19 Passou pelo primeiro Também pelo segundo Encontrou o Léo Guerra em boa condição No Romário Cabe o cruzamento Jean Carlos Prova inicial Faz o corte A bola vai saindo Escanteio Para o time do ABC Vem para a cobrança O Romário Vai mandar a bola Na área Daqui a pouquinho Tem mais uma modificação Na equipe Do Barahunas Daqui a pouquinho Vem mudança No Leão do Oeste Também no ABC Olha só o cruzamento Vamos ver quem sobe Mais uma vez o corte O Romário fica olhando Bola vai saindo Lucas Gabriel Chegando ali de fundo Olha a jogada Que ousadia O Lucas Gabriel Vai se mandando E o Jean Carlos Vai salvando por ali Também o Oeste Vai se soltando ali Os garotos da equipe Do ABC Mais um cruzamento Vem mais um escanteio O Romário Vai mandar a bola Na área E Yuri Kaleb Já no time Do Barahunas Não é isso Nilton? Exatamente Temos dois Yuri Em campo Se no ABC Entrou o Yuri Ferraz No lugar do Léo Guerra Yuri Ferraz Com a 13 No lugar do Léo Guerra Com a 9 No Barahunas O 25 Yuri Kaleb No lugar do Meia dúzia Do Sávio Lateral esquerdo E a bola já com o Spice Esse é o Gustavo Domina Romário se apresenta Bola nele Vai chegando por ali Na marcação Chega Sai rápido Da marcação ali O Romário Gustavo Cabe cruzamento Vamos ver quem chega Quem chega e faz o corte parcial ali É o Ferrugem Bola continua rondando A área da equipe do Barahunas Thiago Spice Domina Carrega na perna direita Tentou o passe Tentou por ali O Marcelinho Júnior Vai se esforçando Vai tentando dar pressão Agora do Carlos Eduardo Que tem que mandar a bola pra frente Faz o corte ali O Ricardinho Bola tá viva Esse é o Anderson Fizeram a carga ali Nas costas do Anderson Falta Primeiro lance ali Do jogador Yuri Kalebe Falta Do Kalebe Sobre o Anderson Número 8 Thiago Spice Volta todo o jogo Carlos Eduardo Manda a bola lá na frente A bola vai saindo Lateral Em favor do time do Barahunas Vem o Wester Pra cobrança Ferrugem Mais uma vez A bola no Wester Domina Tenta descolar o lançamento Marcelinho de primeira Tudo de primeira Até chegar no Adalgis E a bola vai saindo Lateral Em favor do time do ABC Não deixa de curtir Nossa live A nossa live Ao vivo Pra você Do Campeonato Portugal Aqui na TV É VNF Oficial Curte, compartilha Ativa o sininho Deixa a sua mensagem Olha só A bola mais uma vez Vai ficando brigada Por ali Falta sobre o Ferrugem Chega ali o Ramon Pra recuperar a bola Toca na bola também O Romário Aquele salseiro Nesse momento A arbitragem Tem que colocar a ordem E acaba colocando Vem o Ramon Pra cobrança Bola do Marcelinho Chega o Gustavo Pra rachar Anderson Bola acaba passando dele Também pelo Oziel Já vai se apresentando Pro jogo ali O time do ABC Carlos Eduardo Manda a bola pro alto Quem sobe Toca de cabeça É o Mike Cleiton Vai ser impressionado Nesse momento Pelo Yuri Já descola o lançamento Mais uma vez Vai no alto O Gustavo A bola toca No Marcelinho Júnior Toca Sobe mais uma vez E toca de cabeça Coloca a bola no chão Ferrugem Dois na marcação Tenta sair jogando Tá dando tudo certo Pro Ferrugem Nesse momento Tentou fazer o break Mais uma vez No carrinho O Gustavo Acaba tocando Na altura Da perna ali Do jogador Ferrugem Tem cartão amarelo Pro Ramon Vai falando As delicadezas Ali pra arbitragem O Ramon Arbitragem Não gostou Cartão amarelo Pro camisa Número 8 O Ramon reclamou No meu ponto de vista Com razão Um pouquinho Porque o Gustavo Já chegou junto Aí duas Três Quatro vezes E o Ramon reclamou Porque o Gustavo Não tomou Cartão amarelo Então o cartão Acabou sobrando Pra o Ramon Por reclamação Onde nesse momento O quarto árbitro Sobre aqui A plaquinha De seis minutos De acréscimo É isso aí Chegamos na marca Dos quarenta e cinco minutos Vamos até os cinquenta e um Pra finalizar a partida Marco Júnior Continua por aqui Citizen Vai repondo a bola em jogo Mais uma vez A bola do Anderson Vai segurando Volta todo o jogo Carlos Eduardo Vai ser impressionado Nesse momento Pelo Adalgício Não quer brincadeira Manda a bola lá pra frente Quem sobe por ali É o Cleito Também o Yuri Ferraz Volta um pouco mais O Ricardinho Acaba recebendo A carga nesse momento O Balotelli E falta O jogador Camisa número Vinte e três Do time do Barahunas Cleiton Bola do Ramon Seis minutos Pra tentar O gol de empate Seis minutos Pra tentar segurar A vitória Por ali o time do ABC Vem pra tabela A bola acaba sobrando O Anderson Se driblar Pode levar perigo Ficar de cara Pro gol A batida TV FNF Tudo Começa aqui Que chance Perde o ABC De liquidar a partida A Newton Cesar A segunda boa oportunidade No segundo tempo Um ela ficou no travessão Essa outra O Anderson finalizou muito mal E tudo começou Num passe errado Do Ramon Já bem desgastado Fisicamente Ele se precipitou No passe Deu o passe errado Contra o ataque do ABC O Anderson Poderia caprichar um pouquinho Mas não fez Desperdiçou Uma excelente oportunidade Deixa eu registrar aqui A audiência também Do grande Joab São em Nova Parnamirim Também Eli Em Nova Parnamirim A minha digníssima Acompanhando A transmissão Da TV FNF Tá certo Esse é o Euton Cesar Quando vai chegando A bola no Ferrugem Descola o cruzamento Vamos ver quem sobe Bola continua viva na área Vai o Marcelinho Júnior Que é jogo por ali A equipe do Barauna Segura o Ricardinho Consegue fazer Um ótimo domínio Por ali Bola vai sobrando Lucas Gabriel Tenta se mandar O jogador Camisa número 19 Recupera a bola Esse é o Balotelli Tenta fazer o cruzamento Faz o break Em cada dois Entre eles O Vinícius Por ali Vai chegando Da marcação Vai dobrando Chega o Lucas E a arbitragem Pega só o tiro de meta Nesse momento Só tiro de meta Para a reposição O Carlos Eduardo Mais uma vez Minutos finais Segue um Para o ABC Gol marcado no primeiro tempo Pelo Léo Guerra Zero Para o time do Baraunas Gustavo Vai se mandando Segura Faz o break Toca no Romário Tenta recuperar a bola O Wester Mais uma vez A bola no Romário Mike pertinho dele Já solta no Mike Vai chegando o Wester Na velocidade Vai pressionar Tentou passar Também pelo Giancarlos E vai se esforçando Para a bola Não sair Sede apenas Lateral É o que marca Por ali Arbitragem Só o lateral Em favor do time Do ABC No campo de ataque Sem pressa Para cobrar Nesse momento Vamos ver Quem está por aqui Ainda no nosso chat São 3.400 Internautas É gente 928 curtidas Ainda não há tempo De curtir Chegar a marca Dos mil Das mil curtidas Dos mil joinhas Com a gente Ainda o Edson Gurgel O Marcílio Guedes Já fez a cobrança Gustavo Chegou o Wester Tentando escolar O lançamento O balão vai saindo Mais uma vez Lateral Em favor do time Do ABC Vai gastando O tempo Que resta ali O time do ABC Lá no campo de ataque Lançamento Por Lucas Gabriel Quem sobe Bola vai passando Por todo mundo Fica fácil O Edson segurar Solta lá No Sávio Sai jogando Pelo meio Mais uma vez A bola do Ramon Fez o break Por ali O Ramon Ricardinho Descola o lançamento Vai colocando O time do campo De ataque Vai se mandando Por ali O Baraunas Vai tentando chegar O Leão do Oeste Não se entrega Tenta descolar O lançamento Tiago Spicer De cabeça Faz o corte Bola já sobra No Mike Sobra a marcação Agora o Oeste Tentou o passe Para o Romário Romário consegue Fazer o domínio Chega por ali E consegue sair Da marcação Do Adalgício Mais uma vez Quatro Rodeando Por ali O Anderson Consegue descolar O passe Esse é o Oziel Domina Marcado de perto Pelo Igor Balotelli Igor solta rapidinho Lá no Vitor Marinho Mais uma vez Tem liberdade Muita liberdade Pelo meio Ali o Oziel Romário vai pedindo Ele prefere jogar No Yuri Ferraz Vai chegando ali Próximo do bico Da grande área Bola no Oziel Vai soltando De pé em pé Mais uma vez O Anderson Tentou A bola pelo alto Fica fácil Ali por o Edson Mais uma vez Esse é o Marcelinho Júnior Vai descendo Um pouco mais A sua marcação Ali o time Do ABC Recupera a bola O Gustavo Encontrou o passe Lucas Gabriel Yuri Ferraz Se manda o Oziel Prefere jogar Mais uma vez Do Anderson Livre, livre Agora bico Da grande área Consegue fazer O domínio Da bola Acaba escapando Chega o Clayton E já descola o passe Bola do Yuri Caleb Dois na marcação Vitor também Por ali Tem pressa Para a cobrança Não está valendo Mais nada E vão se estranhando Ali os jogadores Agora sim Todo de pé Tranquilo Já cobrou A falta o Clayton Bola no Ramon Se manda o Marcelinho Tenta fazer o lançamento Fica olhando Para a bola A bola vai saindo Já bate o cansaço Nesse momento Muita gente exausta Não é isso, Newton? A gente percebe Claramente O desgaste Do Baraunas O desgaste Do próprio ABC Foi um jogo Muito corrido E muito brigado Então É normal Esse desgaste E com o desgaste O aumento Também Do número De passos errados E também Até de faltas Tá certo O Newton Enquanto o Newton Do grupo A Do grupo B Resumo do jogo Da equipe Nos deu muito Deu muito trabalho Deu muito trabalho Mas o ABC Administrou Que muitas das vezes Não lhe acompanha Não lhe acompanha No raciocínio Mesmo assim No seu grupo Mais uma vez Eles mostraram Eles mostraram Que de fato Sabe bastante Toma de Mãe Luísa Feliz da vida Com o Bebeto Claro né Todo mundo Toma do Pitbull Feliz da vida Também Com o Lucas Gabriel Que entrou Entrou bem Fiz a sua parte E deu bastante trabalho Para a defensiva Da equipe Do Baraunas Vamos dar uma passadinha Do nosso chat Muita gente Por aqui Roselito O Porcego Gomes Roselito Continua por aqui O Ivanilso Valdrade Alan Nascimento Vai deixando O Rafa Mota Também vai deixando A sua mensagem A gente vai agradecendo Você que está aí 987 curtidas E vamos lá Considerações finais dele Newton César O nosso comentarista A dele já agradecendo Mais uma vez A sua participação Viu Newton Só registrar Mais uma vez Um abraço A todos os Internautas Que tiveram Conosco Em mais uma Transmissão Da TV FNF Dizer da satisfação De trabalhar Sempre aqui Nessa equipe Vencedora Que tem feito Um grande trabalho Mostrando o nosso Campeonato Potiguar Um campeonato Que vale Vale muito Muitas das vezes Se toca no assunto De que é um campeonato Apenas com oito equipes Mas devemos lembrar Que esse campeonato Com apenas oito equipes Dá vaga aí Para a Copa do Brasil Para a Copa do Brasil Nordeste Para a Série D De Campeonato Brasileiro Então é um campeonato Que tem um atrativo Muito grande Então eu deixo Meu abraço Aqui a toda Nossa equipe E claro Aos internautas Que nos acompanharam Em mais uma transmissão Mais uma transmissão Mais uma vez Agradecendo você Nilton César Por estar participando Com a gente Dessa jornada esportiva Agradecendo a você E do outro lado Mais uma vez Obrigado Você torcedor Sempre está de olho Torcendo pela sua equipe A turma do Oeste Potiguar A turma do Seridó A galera da Capital Todo mundo aí De olho no Campeonato Potiguar Ao vivo aqui na TV FNF Oficial Por aqui a gente também Vai se despedindo Até a próxima TV FNF Tudo Começa aqui E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho time Pra você Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No Campeonato Potiguar Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai! Eu tenho time Pra você Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho time Pra você Eu vim aqui pra torcer Vou ler o lá É meu campeonato Potiguar Vibra com esse gol Eu tenho time Pra você Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho time Pra você Sou do Rio Grande Do Norte Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No Campeonato Potiguar Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai! Eu tenho time Pra você Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho time Pra torcer Vou ler o ler Eu vim aqui pra torcer Vou ler o lá É meu campeonato Potiguar Vibra com esse gol Eu tenho time Pra torcer Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho time Pra torcer Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No Campeonato Potiguar Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Vai Eu tenho time Pra torcer Sou do Rio Grande Do Norte E como eu grito A emoção Fica mais forte Eu tenho time Pra torcer Vou ler o ler Eu tenho time Eu tenho time Eu tenho time Obrigado.